O que é o imperialismo? O imperialismo é o exercício desse poder que os Estados Unidos exercem diretamente. Não tem nada de um império vago como um campo magnético. Não é nada disso. É imperialismo mesmo. É o exercício da força quando necessário. Chega ao exercício da força, como foi, por exemplo, recentemente o caso da Líbia. Como talvez venha a ser o caso da Síria. O acordo que vem sendo celebrado da Síria entregar as armas químicas, a meu juízo, é o prenúncio da intervenção. Não há intervenção na Coreia do Norte porque o país tem armas de destruição, tem arma nuclear. Por isso é que não há intervenção. Houve intervenção no Iraque porque não tinha as armas nucleares que diziam existir, mas não tinha. Então, a diferença é essa. Então, o exercício é um exercício do imperialismo mesmo. É diferente, como mencionou o Walter, do imperialismo do século XIX que exigia a ocupação. Exigia não. Levou a ocupação de muitas áreas, a administração direta. Mas hoje temos a administração indireta. Um grande número de países da África, por exemplo, está submetido à administração indireta do fundo monetário ou do Banco Mundial, que administra a economia dos países, que determina quais são as regras. Ou a administração indireta através das próprias classes hegemônicas. Então, não há... O próprio império, o centro do império dos Estados Unidos, se apresenta como democrático. Não, nós não somos imperialistas. Nós somos um país democrático. Nós não intervimos. Nós não espionamos ninguém. Nós somos... Aliás, espionamos em benefício de vocês. Deveria ter ocorrido alguém sugerir aos Estados Unidos que nós, como somos beneficiários da espionagem, nós devêssemos também contribuir para os custos da espionagem. Já que nós nos beneficiamos, devemos participar com os custos. Não é verdade? Então, existe o imperialismo. O imperialismo é essa capacidade e decisão de intervir. Não é só capacidade, não é decisão de intervir, que os outros países não têm. Nem a França tem, certo, em alguma colônia africana, volta e meia ali no Mali e tal, a Inglaterra de forma muito limitada. Mas quem tem o poder global em todos os temas, que intervém em todos os temas, que tem a sua visão de todos os temas, são os Estados Unidos. Então, ele é diferente, porque as condições tecnológicas são diferentes, a capacidade de intervir é muito maior. A diferença entre Roma e os povos bárbaros é muito menor do que a capacidade entre os Estados Unidos e os povos bárbaros atuais. A capacidade militar, econômica, ideológica é muito maior. Muito maior. Gostei muito do comentário de volta sobre que os nossos aliados social-democratas são agentes do imperialismo. Aqui no Império, você tem algumas colônias de primeira classe. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha são colônias e aliados, são acólitos nessas operações. Você pega a operação no Irã, estão lá, isso é um prelúdio, estão lá os cinco grandes potências e mais a Alemanha. Já a introdução da Alemanha de novo no condomínio de Kikautsky falava no passado, mas que tem uma liderança em contexto. Os Estados Unidos, ao fazer a sua política externa, não consultam os seus aliados, que vêm, aliás, reclamando de que não são consultados. Fazem a sua política e fazem. E, digamos, enquadram depois os outros estados para colaborar com eles, para transformar suas operações em operações multilaterais. Então, tem ali meia dúzia de soldados da Nova Zelândia, do Afeganistão, e assim de outros países, mas, no fundo, obviamente não é uma intervenção multilateral, nem autorizada. Eu gostei muito da crise, a festa do povo. Eu só acrescentaria que, em vez de haver festa do povo, houve a festa do capital. A crise levou a grande festa do capital, porque nenhum banco foi punido, nenhuma agência foi punida, nenhum executivo que tem salários extraordinários, foi punido, em nenhum momento, exceto, coitado, aquele, como é que era o nome dele? Magdorf, né? Aquele Magdorf pagou o pato. Porque todos os outros executivos, dos grandes bancos, das grandes auditoras, nenhum foi punido, que eu tenha conhecimento. Não houve regulamentação do setor financeiro, continua tudo como estava antes. De modo que é uma festa. Eu acho que essa discussão sobre a interpretação da China, da transição para o socialismo e tudo, é diferente. Quer dizer, é diferente não em relação ao que ele disse, que é realmente uma questão importante, que é ligada à questão do Estado brasileiro, da relação do Estado com o capital. Eu acho que isso é muito pertinente, essa discussão. Por outro lado, a economia chinesa se tornou uma economia, que tem, aliás, a grande participação das empresas estatais, muito importante, muito importante, na área de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, mas as grandes empresas multinacionais lá estão exportando para o mundo. Exportando para o mundo e contribuindo de forma muito importante para o desenvolvimento, para as taxas elevadas de crescimento chinês. Então, de modo que é uma questão do subimperialismo, a ação forte do Estado brasileiro é muito importante. E a relação do Estado, e o fim do ciclo, quer dizer, a relação do Estado brasileiro com o capital. Eu queria dizer que quando o PT, a opinião minha, o PT ganhou as eleições, mas não ganhou o controle do aparelho do Estado. De nenhuma forma, de nenhuma forma. Então, se tomarmos no Congresso o Legislativo, a bancada do PT é muito pequena em relação ao total. Então, não tem nenhum controle do Legislativo. 19%. Portanto, não tem nenhum controle do Legislativo, que é um setor essencial para a elaboração das normas e dos programas de governo. No Judiciário, mesmo com as nomeações que foram feitas, temos a minoria absoluta. Não sei nem se temos minoria, se é que tem algum representante no STF. Nem sei se tem representante no STF. Talvez o melhor representante tenha sido o Lewandowski. Talvez aquele que agiu com maior coragem. Porque os outros não só agiram do outro lado, alguns deles ou outro não se destacou em relação ao absurdo que foi a ação penal. Então, o Judiciário é todo, todo, todo do outro lado. E no Executivo, há grandes setores do Executivo que são ainda controlados, não propriamente pessoas que são filiadas ao PSDB, mas são pessoas de alma tucana. Quer dizer, então, o BNDES é um verdadeiro parque ornitológico. É uma coisa extraordinária. O Itamarati, idem, Silvia, conhece bem. Se houver ali 5% de pessoas à esquerda, 6%, 6% ou 6 pessoas? 6%, 6%, mas a grande maioria são pessoas de centro, centro-direita. Não há propriamente pessoas de direita, porque isso é um mau gosto extraordinário. Mas são pessoas de direita. Você precisa de direita mesmo? Não, não, não. Como os intelectuais, é difícil encontrar um intelectual que se proclame de direita. Ele se proclama de centro-esquerda. Quer dizer, o espectro político brasileiro termina na centro-esquerda. Aí não tem mais ninguém de direita. Você vai dizer, não, eu não, eu sou de centro-esquerda. Ou sou de centro, quer dizer, já estão aceitando ser de centro hoje em dia. Mas, enfim. Então, não há propriamente um conflito entre o Estado, o seu conjunto e o capital. Não, não há, não. Eu vou dar um exemplo simples, um exemplo objetivo. A questão da política de desonerações. Isto é, o capital, o grande capital foi desonerado, sem nenhuma exigência, nenhuma, nenhuma. Nenhuma, nem nenhuma cobrança. De ninguém, aliás, aparentemente. Com grande alegria da mídia e tudo. Enfim, mas foi, obviamente, uma ação de grande benefício do capital. Por que isso foi adotado? Porque há uma alma neoliberal. que, digamos, está no substrato de muitos setores da área econômica do governo, principalmente. Porque as outras áreas, inclusive, dependem da área econômica. O MDA, Secretaria das Mulheres, Secretaria de Promoção Racial, tem orçamentos, não são nem orçamentos, são quase orçamentos domésticos. Tão pequenos que são. Então, o controle mesmo da economia, no Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda não manda nada. No Ministério da Fazenda, e o MEDIC manda coisa alguma também. Tampouco. É o Ministério da Fazenda, onde está ali, e ali nós podemos ver a constelação dos cargos de chefia. E eu digo isso aqui para não dizer nem que eu não disse a verdade. A constelação dos cargos de chefia são pessoas que têm uma visão neoliberal da economia brasileira. Controle da inflação, superávit primário. Só não fazem mais, não sei bem porquê. Não sei se tem alguém aqui em São Paulo que impede. Essa é a realidade. O resto é o sonho. O senhor perguntou por que o Paraguai desejaria voltar ao Mercosul. Eu acho que, se ele sair do Mercosul, ele perde o direito ao ingresso livre das mercadorias. Porque se ele sai do Mercosul, ele sai da União Aduaneira e sai da zona de livre comércio. Em princípio, teoricamente. Pode mandar um acordo só de comércio. Pode ou não, mas corre esse risco. Pode ficar em nada assuciado. É, pode, pode, mas pode correr, poderia, né? Correr esse risco, então, talvez, né? Não vou discordar, porque eu aprendi em seminário há muitos anos. Você nunca deve discordar de ninguém em seminário. Você pode fazer um comentário, discordar é um horror. É uma deselegância. O primeiro seminário que eu fui na vida, o senhor falou uma porção de coisas, acho que é aquele Winston Fritz, de saudosa memória, que não morreu ainda, mas, né? Ele disse, e aí eu disse, olha, eu queria dizer que eu não concordo e tal. Criou um mal-estar horrível. Foi uma coisa terrível. Aí eu aprendi que não se discorda. Você pode fazer um comentário, né? Muito leve. Mas, enfim. Eu queria dizer o seguinte, quer dizer, o... Não, mas eu nunca vi em nenhum seminário alguém discordar de ninguém, frontalmente. Você pode até dizer tudo o contrário, mas não diz que está discordando. Ele diz tudo o contrário, mas não diz que discorde. Não contesta, né? Eu queria só mencionar que realmente eu acho que a ALCA está no horizonte. Quer dizer, a CNI, a Fiesp desejam, não a ALCA no sentido de um acordo multilateral, mas um acordo com os Estados Unidos. Um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E o acordo com a União Europeia é, digamos, o início desse processo. E é muito grave. Por várias razões. Porque estão lá no trabalho, mas, enfim. Em primeiro lugar, porque nada ganharemos. A média da tarifa industrial europeia é muito baixa. Então, nós vamos ceder muito na área industrial. Vai ser uma inundação. E ganhar muito pouco. Inclusive, porque é uma coisa que não está sendo muito discutida hoje em dia. que é a questão do capital estrangeiro na economia nacional. A economia nacional é dominada pelo capital estrangeiro. A grande economia. Não o botequim, padaria, posto de gasolina. Isso tem a menor importância. Eu digo que as grandes unidades de produção, hoje em dia, grande parte delas são estrangeiras. Ou são associadas ao estrangeiro. Não são estrangeiras, mas são associadas por acordo de patentes. Ou por fornecedores. Ou por serem clientes. E assim por diante. Enfim, o capital estrangeiro tem uma política global, mundial. O capital estrangeiro não está preocupado com o desenvolvimento brasileiro. Está preocupado em maximizar os seus lucros. Tem interesse em desenvolvimento. Tudo isso é, na minha opinião, um equívoco. E eles saberiam muito bem, digamos, se assim tivesse interesse, em como exportar, em como expandir as suas exportações. Imagina, ensinar a Volkswagen do Brasil como exportar. Quer dizer, é de uma ingenuidade absoluta. Total. Programas de estímulos de exportações. Tudo isso é um equívoco. Muito grande. Mas nós não ganharíamos nada na área industrial, nem na área agrícola. Porque as ofertas europeias são muito modestas. Muito modestas. Então, nada teríamos a ganhar e só a perder. Mas, como foi dito aqui, quer dizer, os europeus fizeram uma ampla articulação. E, nisso, eu não vou dizer isso, acaba não sendo convidado para seminário nenhum mais. Isso aqui é um problema. Porque a grande parte dos seminários, hoje em dia, são patrocinados por fundações. Então, se eu começar a falar mal de fundação, aí mesmo que eu não sou convidado, eu estou perdido. Mas, houve um processo de articulação política, de convencimento, de aproximação muito grande. A igreja ajudando. Enfim. Depois, o Silvio falou, e realmente é muito importante, e eu acho que o Walter, o Kijol também, que é a liderança do Brasil no processo de integração. Se não houver a liderança brasileira, não haverá processo de integração. Para haver liderança brasileira, é necessário que haja liderança do Estado brasileiro. Para haver liderança do Estado brasileiro, era necessário que a presidenta da República se interesse. Porque se houve avanço da integração no período do presidente Lula, é porque ele, ele, eu digo ele, 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 pessoalmente, tinha um grande interesse. Essa linha de transmissão do Paraguai só saiu por causa dele. As questões com a Bolívia só foram resolvidas por causa da interferência direta dele. Então, se não houver isto, não haverá, digamos, haverá uma coisa assim, muito morre, vai, não termina, mas vai indo, avança um pouquinho no setor, um pouquinho no outro. Enfim, isso é grave. Depois que ela mencionou a desarticulação do governo, o problema é o seguinte, é que nós temos no governo, pelo menos, temos o Itamaraty, que faz um pouco a política geral, mas você tem a Petrobras, que tem uma política externa independente, quer dizer, independente do Brasil. Independente, não independente, mas do Brasil. Ela tem a sua prioridade de atuação totalmente desarticulada do resto do governo. E o BNDES, que é a mesma coisa. O BNDES não está articulado com a política de integração, nem um pouco, pelo menos, o Ministério da Fazenda, tampouco, ainda menos. A oposição que o Ministério da Fazenda fez ao Banco do Sul, por exemplo, e que faz até hoje, entende? É algo muito interessante. Então, não há uma política externa que não é coordenada, porque os vários órgãos principais me indicam que não têm grande importância. Minas energias, o Minas Energia é a Petrobras. A Petrobras aqui é o grande agente. De modo que estamos assim. Essas questões estão mais desenvolvidas no texto que foi feito, que foi apresentado e tudo, enfim. E mais discutidas e mais detalhes. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade que me foi dada pelos comentários e pelas... Não chegaram a ser perguntas, foram mais comentários que foram feitos pelo Walter, pelo Kijeld e pela senhora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Samuel. Bem, nós vamos abrir as inscrições agora. Tem alguém que me ajude aqui pela ordem? Eu preciso de um socorro aqui das inscrições. A mina saiu. Enquanto ela se posiciona, eu vou... Eu tenho na mão aqui um convite para todos os participantes. Às 17 horas, nós teremos... O PT, a questão racial e o movimento social negro brasileiro, é um primeiro colóquio. Será às 17 horas, com a participação da SIDA, da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT, com o Márcio Poshman. E terá... Acontecerá a palestra Magna 17h30, com a professora Marilena Chaui, e facilitadores no debate, Denise. Enfim, feito aqui o convite para as 17 horas para essa atividade do colóquio. O PT, a questão racial e o movimento social negro brasileiro. Bem, nós vamos aqui... Vamos... Eu tinha visto o Ricardo Azevedo aqui... Já fica aí, já fica com o seu crachá e você é o primeiro inscrito, toca. Já vamos... Eloy. Eu tenho aqui inscrito, só para a gente ir pela ordem, aqui, ó, Evaristo, Lucas, Diego, José Roberto Paludo, Eloy Pietá, mais alguém inscrito, Otávio Dulce. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, Ricardo. Otávio, me empresta seu crachá também. Lauro? Otávio, sim. Tá ok, obrigado. Mais alguém? Obrigado, Carlos. Ok. Bem, a nossa proposta aqui, vamos começar aqui pelo Ricardo, já eu chamaria... Vamos fixar cinco minutos de duração por intervenção. nós temos uma hora de duração ainda para trabalhar aqui. Ok? Vamos até meio dia e meia. Então, Ricardo Azevedo, com a palavra por cinco minutos. Bom, seguindo o sábio conselho do embaixador Samuel, eu queria fazer algumas ponderações em cima do que a Silvia falou. Não que eu discorde dela, mas eu acho que ela acabou passando uma visão um pouco pessimista do quadro. Acho que tudo que você levantou é correto, mas um pouco unilateral. Em primeiro lugar, a questão do TPP, eu estou inteiramente de acordo com a sua avaliação, do significado dele. Agora, acho que é importante explicitar, ele é principalmente político. Agora, ele é político em que sentido? Contenção da China. O objetivo político principal do TPP é a contenção da China, a meu juízo. Dentro disso, é que a gente tem que analisar a aliança para o Pacífico. A aliança do Pacífico, do ponto de vista da relação comercial entre os países que a integram, não tem quase que peso nenhum, porque ele já tem tratados de livre comércio entre eles. Então, a sua importância não é comercial, a sua importância é política inserida nesse contexto do TPP. Agora, eu acho que é importante a gente analisar, porque eu acho que vai haver sempre um conflito, sempre não, mas enfim, durante um longo tempo vai haver um conflito permanente sobre os rumos do nosso continente, o rumo das diversas propostas, entre as forças progressistas e as forças conservadoras. Então, nada é irreversível. A Alca pode voltar sob uma nova roupagem? Pode. É só a gente imaginar se o Aécio, por exemplo, ganha as eleições no Brasil ano que vem e houver uma desestabilização na Venezuela. O rumo será completamente outro. Então, nesse sentido, acho que é importante, e a coisa se decide, é na política, e isso vai se colocando no dia a dia, no ano a ano, eu acho que é importante a gente levar em conta um fator que não foi levantado aqui. a muito provável vitória da Bachelet no Chile. Isso tem uma repercussão importante dentro da Aliança para o Pacífico. O Chile não vai abandonar a Aliança para o Pacífico, mas vai dar um... Oi? Desculpa. Vai dar um outro caráter, a sua atuação lá dentro. Isso é extremamente importante para o processo da integração. Ao mesmo tempo, você levantou vários temores que podem acontecer com o processo. Eu acho que, no caso do Paraguai, o Paraguai volta, não só pelo que o Samuel disse, mas por causa do FOSEN. O FOSEN é extremamente importante para o Paraguai. E nós temos um processo em curso de adesão da Bolívia, do Equador, da Guiana e do Suriname. Então, há fatores que apontam no sentido de um fortalecimento do Mercosul e da Unasul, do mesmo jeito que há fatores que apontam no sentido contrário, que eu não vou repetir porque a Silvia apontou. Os problemas que estão colocados. O que eu quero terminar é dizendo o seguinte, tudo se decide fundamentalmente é na política. Não é à toa que o processo avançou, não só porque, como disse o embaixador Samuel, nós tínhamos o Lula, mas não só o Lula, o Celso Amorim, o Samuel na Secretaria-Geral do Itamaraty, enfim, pessoas absolutas, Marco Aurélio Garcia absolutamente empenhados em que isso avançasse e o papel da liderança do Brasil foi fundamental, mas nós tínhamos também na Venezuela o Chaves e na Argentina o Néstor Kirchner. Então, este tripé foi fundamental. Foi fundamental para os avanços que a gente teve. E nós temos também que levar em conta que Maduro não é Chaves, Cristina não é Néstor e Dilma não é Lula. Ou seja, o peso que os novos presidentes dão a essa questão é menor. A sua capacidade de liderança é menor. Então, isso tudo conta e conta, no caso, negativamente. Agora, nós temos um grande trunfo, que é a liderança que o Lula tem e pode exercer nesse processo ainda. Então, eu acho que, só para concluir, eu queria um pouco ponderar, sem negar o que a Silvia disse, é tudo real, concreto, perigos, etc., mas um pouco fazer também levantar o que eu acho que são aspectos favoráveis que estão colocados e, volto a repetir, o futuro vai se decidir basicamente é na política. E o Brasil joga o papel central formando um tripé com a Argentina e a Venezuela, mas o papel central é do Brasil nos avanços desse processo. Obrigado, Ricardo. É o Valício. Bem, eu quero fazer alguns comentários e também algumas perguntas. Primeiro comentário a respeito da questão do desenvolvimento econômico, eu acho que nós devemos fazer, ter uma estratégia de desenvolvimento junto com as centrais sindicais e, principalmente, desarmando as duas bombas que, desde o século XIX, vem pedindo que os países se desenvolvam. Uma delas é as vantagens comparativas, ali, do Ricardo, e a outra é o livre comércio da Odin Smith, que já tinha sido desmascarada pelo List no século XIX, no livro Sistema Nacional da Economia... Sistema Nacional da Economia Política, apesar que o List nesse início, que tem um capítulo que ele reserva muito ruim para a América Latina, mas a teoria em si eu acho que é correta. E a gente vê que o lobo perde a pele, mas não perde o vício. Outro dia, estava vendo um grupo de economistas do PSDB falando a respeito do que faria da política econômica e a volta ao retorno ao neoliberalismo puro e simples como foi no passado, que é abrir o mercado, de novo, seria uma reabertura do mercado, mercado nacional e mercado internacional, deixar o câmbio o câmbio variar livremente, segurar o nível do reajuste do salário mínimo, sendo que o salário mínimo representa por 59% da redução da pobreza no Brasil, um dos fatores que ajudou a tirar uma série de milhões de famílias da pobreza. Então, a gente vê, até escrevi um artigo que foi publicado no site do Diretório Estadual, que foi Programa Econômico do PSDB, um tsunami social para o Brasil, porque isso aí, de novo, você tem aquelas pessoas que foram incluídas, elas vão de novo para a pobreza, você vai ter um alto nível de desemprego, é uma tragédia social. E eu acho que aí as centrais sindicais têm que entrar nesse debate, se contrapondo a isso, fortemente. Eu acho que a gente não pode ficar de forma passiva, e a gente vê que a mídia martela essas questões do livre comércio, das vantagens comparativas, dia e noite. se as vantagens comparativas fossem corretas, hoje ninguém estava usando carro coreano, carro japonês, e outros exemplos que já foram dados aqui também. Esse é um comentário. O outro é a questão militar. Eu acho que o mundo percebeu que não era o fim da história, como tinha sido previsto, e os Estados Unidos se transformaram num país perigoso para os demais. Então, nós vemos, observamos de novo uma corrida rearmamentista em função de se autoproteger. Nós vemos o rearmamento da Rússia, todas as forças armadas, a força aérea, de novo, com novos aviões, a marinha, com novos submarinos nucleares, e de novo, fazendo excursões estratégicas de longo curso. A China, que tinha abdicado no século XIII, a China já foi no passado a maior potência naval do mundo, ela abdicou, simplesmente. Mas, de novo, a China... 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 E aí 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 Obrigado. 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 Como é que nós vamos nos relacionar, além da relação de governo? Isso é uma coisa que, evidentemente, o PT tem que pensar. 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 O PT. O PT tem que pensar. 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 Amém. 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 Mas quando a gente vai olhar, o que a gente vai fazer, é uma... Já vou dizer. É uma... É só chegar ao microfone. Eu não vou deixar... Só... Eu vou concluir. Não vai ser a final. É isso. Porque eu acho que eu me preocupo um pouco com isso, que eu acho que essa é uma reflexão ausente dos nossos debates. Ausente não do ponto de vista de ter esse debate Mas ausente do ponto de vista de entrar a fundo nesse debate E eu espero que esse grupo consiga fazer isso Porque me pareceu, e eu não sou dessa área E não trabalho com economia internacional Mas as informações que estão circulando nos últimos estudos Mostram que essa estratégia dos últimos dez anos O Diego colocou uma aqui para a América Latina Mas tem outras, a estratégia internacional da Petrobras Do Banco do Brasil, do BNDES, etc, etc Parece que não conduzirão a economia brasileira a... E aí 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 é sucesso. Desde ontem da manifestação da professora Chaui, hoje com a palestra do embaixador, e na dada dimensão da globalização, o atual estado do capital financeiro, a constatação de que chegamos ao governo, mas não chegamos ao estado e muito menos ao poder, a fala do Pomar e um pouco do que disse o Lauro Batei, eu estou começando a ficar um pouco pessimista, um pouco triste ao correr desse seminário. Será que o nosso futuro é ficar mais quatro anos administrando o capitalismo e fazendo política cosmética e social? Qual é o nosso projeto de mudança? Eu estou começando a ficar um pouco entristecido, não sei como é que sair daqui amanhã. Então, eu não quero ser ingênuo. Bom, a grandeza do capitalismo de hoje é essa, que a gente sabe, mas onde é que nós estamos apostando? Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu passo para o Alberto Klein. Oi. Estou aqui, gente. Queria fazer uma pergunta, sei que vai ter pouco tempo, talvez, para a resposta, principalmente para o professor Samuel. Uma pergunta mais provocativa, mas sincera, não retórica, no sentido de tentar buscar uma resposta. Quer dizer, um pouco do que se falou, enfim, um certo pessimismo realista, assim, né? Já fala do professor, não busca a minha interpretação do pensamento do professor Samuel, de que estar feliz ou não com o que acontece na política externa não é uma questão. Quer dizer, é importante analisá-la com alguma... Oi, oi, oi. Está ok, está ok. Mas, bom, então vamos lá. Eu acho que o que se falou aqui, um pouco, enfim, longe de um consenso, mas alguns pontos convergentes, com relação a um certo... Eu cheguei na fala do Walter, falando um pouco do esgotamento do processo, não sei se ele falava do esgotamento do processo brasileiro, da política externa brasileira, ou da integração, mas de alguma forma eles, os dois dialogam, quer dizer, se sente, é um sentimento que se ouve muito, se percebe no dia a dia, uma desaceleração brusca do que vimos fazendo na política externa, do papel do Brasil, do posicionamento para o atual cenário, já na reta final do primeiro mandato da presidenta Dilma, e um pouco dúvidas com relação a para onde vamos, né? Estávamos a 250 por hora, reduzimos a 60, aí num limite de velocidade, que acaba sendo questionado de várias formas e um pouco dos paradoxos e contradições do que se faz no Brasil, tanto economicamente, como na política externa propriamente dita, via Itamaraty, um pouco enfraquecido, ou os outros órgãos, Petrobras, Brindesco, ou seja, essa fala da contradição do dia a dia. Minha pergunta, então, seria a seguinte, o Brasil, dado, enfim, dada a sua configuração geopolítica, dada, na verdade, com base nas assimetrias que o Brasil tem com seus vizinhos, isso justificaria ou nos traria uma espécie de vocação amaldiçoada, uma maldição de sermos, a nossa política externa tem viés subimperialista, quer dizer, é a opção dada, enfim, dado o próprio desenho do nosso desenvolvimento econômico atual, da internacionalização das exportações e essa política de projetar as nossas empresas, essa é a vocação da política externa, uma coisa que me chama atenção e concluo é que não se falou nada sobre Alba, por exemplo. A Alba é uma iniciativa que deve ser levada a sério porque ela é contra-hegemônica, ela é um pouco, tem pouca potência, envolve economias bem marginais, tem uma questão da Venezuela com Cuba e tal, mas, enfim, são oito, nove países, serve de plataforma e de articulação, mas nós não levamos muito a sério, a impressão que eu tenho é que não levamos muito a sério essa iniciativa, e não no dia a dia, talvez na própria análise política, tanto que nem veio à tona aqui, pelo menos de quando eu cheguei nem se falou nada da Alba. Mas, então, quer dizer, qual que a vocação, diria, não sei se há uma, se é possível identificar, mas qual seria, qual foi a nossa vocação, qual será a vocação da política externa brasileira diante desse quadro? Estamos fadados a esse subimperialismo, é possível fazer uma coisa diferente? É isso. Obrigado, Clayman. Bem, eu vou passar para o Samuel, só pontuar aqui basicamente três questões que talvez possam ajudar. Primeiro, acho que a gente não pode perder a perspectiva, eu fiquei muito atento quando se falou assim, que a Petrobras tem uma política de relações internacionais autônoma. A rigor, a Petrobras não é uma empresa, a Petrobras é um país. É, eventualmente, aliado, mas é um país. Então, acho que isso é um negócio que a gente não vai, me chamou a atenção, a ausência, até a hora que o Otávio Dilso falou, do pré-sal, que isso, sem dúvida nenhuma, é um tema da maior relevância no debate dessa natureza aqui. Então, eu queria pontuar isso também. E há uma coisa que me preocupa, o Keld falou nas nossas sucessivas vitórias eleitorais, 2002, 2006, depois 2010, e estamos trabalhando para outra em 2014. Aí a preocupação minha é, quer dizer, se o pessoal que nós derrotamos, está tão vigoroso, a pergunta que cabe fazer é se nós não estamos botando em prática o programa dos derrotados. Essa é a pergunta que eu acho que fica um pouco no ar. Ou seja, nós avançamos, e aí não há nenhum questionamento. Agora, do ponto de vista dos avanços, nós temos que olhar no detalhe e ver qual é o desenho que o país se encontra nesse momento, quando nós vamos para fazer a quarta disputa, agora em 2014. E, por fim, o Ricardo Azevedo, ele chama a atenção para um aspecto que não é irrelevante, que é quando ele completa, digamos, a leitura que a Silvia nos apresentou, com um conjunto de elementos que são igualmente fatos inquestionáveis, dentro da disputa política, ele ressaltou bastante isso, a disputa política que é o fator definidor desses rumos. E, por fim, chamar a atenção para a província rebelde, que eu acho que o que o Samuel colocou para nós aponta, quando afirma pela Argentina, aponta as nossas debilidades. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção nisso. ele nomeou a negociação da dívida, o julgamento dos militares nos tribunais, a lei dos meios de comunicação, além do, qual foi a outra, Samuel, a restatização de algumas áreas da economia. Então, acho que isso é importante que a gente faça uma reflexão a respeito disso, porque o que me parece é que nós, no Brasil, a experiência brasileira dos últimos 12 anos, ela produziu modificações efetivas na sociedade brasileira, mas foi incapaz de fazer isso, se acompanhar de um discurso político, ideológico, que fosse, que respondesse, do ponto de vista programático, àquilo que a gente deseja realizar. Então, primeiro, eu queria agradecer a todas as perguntas e a todos os comentários, e tentar fazer alguns comentários sobre algumas das perguntas e comentários. Em primeiro lugar, na intervenção do Ricardo, quando ele enfatizou muito a ideia de que a solução é política. É a solução política, no caso da América do Sul, porque, digamos, se tomamos o Mercosul, o Mercosul é um organismo intergovernamental. Ele não é supranacional, não tem secretaria significativa, não tem nada. Então, o Mercosul em si, ele como entidade, não tem capacidade de iniciativa. Quem tem capacidade de iniciativa são os governos. Dos governos que compõem o Mercosul, certamente a iniciativa depende do Brasil. Não há de ser por iniciativa paraguaia, uruguaia, argentina, com a colaboração da Argentina, seria muito importante, sempre na política sul-americana, ter a colaboração, a cooperação e a união com a Argentina. Tudo o que o Departamento de Estado deseja é que não haja união entre o Brasil e a Argentina. A América do Sul também, mas que não haja com a Argentina, que são os dois maiores países da região. Então, daí a permanente, digamos, campanha contrária a esse país na imprensa brasileira. Então, é extremamente importante essa coordenação política e, como disse o Ricardo, dependeu na época do presidente Lula, da presença do presidente Lula, de Chávez e de Estorquista, em que as pessoas hoje são diferentes. São pessoas diferentes, naturalmente. Houve um comentário de avaliação sobre a questão do Banco do Sul. O que eu acredito é que o Banco do Sul ainda não foi aprovado, em grande medida, porque não houve empenho do governo brasileiro para aprová-lo. Que eu saiba. Até o momento. É verdade, Silvio? Não sabe. Mas é que eu saiba e não foi aprovado. Tanto é que se não seria notícia de imprensa. A aprovação do Banco do Sul não foi aprovado. Ele anda lá pelo Congresso. Não há prioridade. O governo não confere prioridade, por causa do Ministério da Fazenda, que é contrário, se opôs permanentemente à criação do Banco do Sul. E a situação continua assim. Seria de grande importância para o financiamento da infraestrutura na região. Houve várias menções à questão do subimperialismo, a começar pelo Diego, mas também por outros dos participantes aqui no debate. E sobre a estratégia de desenvolvimento, o Estado, a participação do BNDES, a estratégia na região sobre o capital brasileiro. O que visam as empresas brasileiras que se internacionalizam? Elas visam lucro. Visam lucro. Basicamente. Não tem outro objetivo. O BNDES tem um papel importante, mas eu preciso saber quem são as empresas brasileiras que se internacionalizam. Quais são? São muito poucas. São muito poucas, porque a grande parte das empresas instaladas no Brasil não é brasileira. É muito simples. Elas empresas não podem se internacionalizar, porque às vezes já estão lá. Então, por exemplo, a Volkswagen do Brasil já está na China, por exemplo. Já está lá. A General Motors do Brasil já está na China. Então, a General Motors do Brasil não pode ir para a China, porque ela já está. E a mesma coisa em relação à Europa. Então, o que há são algumas poucas empresas. A Vale do Rio Doce, a Petrobras, são empresas estatais. A Embrapa não é propriamente uma empresa. Alguns bancos, alguns bancos que atuam na região. É o Banco Itaú. E os contratos de engenharia, que é uma coisa diferente. Ali não são empresas que se estabelecem. Elas vão, realizam uma obra de infraestrutura e saem. Elas não permanecem em geral. Que eu saiba, pelo menos. A minha menção sempre é as assimetrias. Veja, às vezes, seria uma... Toda vez que alguém diz, seria uma longa exposição, porque não está sabendo responder. É sempre assim. Não terei tempo. Não terei tempo, não. Não tenho resposta. Mas a questão das assimetrias já existe. Elas são uma realidade. À medida que a economia brasileira vai se desenvolvendo, como ela é maior, essas assimetrias vão crescendo. O mercado é maior, as empresas são maiores. E elas têm uma capacidade de... Naturalmente, um interesse de expansão, principalmente quando tem financiamentos. Tem apoio financeiro do BNDES, por causa do Fribor e outras empresas que foram, na realidade, criadas. Como as outras foram também. A Gerdau foi criada pelo BNDES. Eu vou deixar claro. As grandes empresas brasileiras, no passado, foram criadas pelo BNDES e pelo programa de incentivos fiscais no Nordeste. Em grande medida. Várias empresas se expandiram enormemente por causa desses programas. Por causa da ação do Estado. Não é diferente, não é muito diferente de outros países. Eu não acredito que a empresa assimetria, na medida que for sendo construída a infraestrutura, isso pode contribuir para reduzir a assimetria. Realmente, por exemplo, a linha de transmissão no Paraguai, talvez o evento mais importante é a história do Paraguai. Certamente, vai permitir industrializar o país. Coisa que não era possível. E, portanto, haverá uma redução da assimetria. Naturalmente, o capital brasileiro e o capital internacional vão se beneficiar disso. Enfim. Essa questão da Copa que o Paluro mencionou, da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Enfim, são grandes eventos internacionais que atraem atenção para o país e são disputadíssimos. O Obama esteve em um desses eventos para decidir, para tentar influir a decisão e a pavor, acho que o primeiro-ministro do Japão também, num desses, enfim, tem uma importância, os países, grandes países, atribuem grande importância a sediar esses eventos. Aqui no Brasil, em parte, talvez até por influência externa, há uma campanha permanente contra isso. Eu acho que é um certo equívoco. O Elay mencionou que o nosso projeto de Brasil para o Mundo e como vamos chegar lá e como se relacionar além do governo. O projeto de Brasil para o Mundo, digamos, você começa pelas próprias... Você tem o projeto e tem as necessidades. Você é permanentemente chamado na política externa pelos outros estados. Permanentemente, o Brasil é chamado a se posicionar no caso do Irã, se posicionar no caso da Síria, se posicionar em todas as questões. Então, não há como escapar. Se não, não, não vou participar. É chamado a se posicionar. Então, o Brasil procura no seu projeto para o mundo, eu acredito, em primeiro lugar, a questão da defesa intransigente da autodeterminação e da não intervenção. Isso é o que permitirá o desenvolvimento brasileiro. Isso está lá por trás. A autodeterminação é a capacidade de fazer as suas normas e evitar a intervenção. Tem que fazer isso em relação aos outros países até como defesa em relação a si mesmo. Primeiro. Segundo, a questão do desenvolvimento econômico. Quer dizer, a prioridade à política externa deve ser um instrumento do desenvolvimento econômico, político e social brasileiro. Ela não deve ter como seu princípio a defesa dos direitos humanos, a defesa da paz. Está tudo muito bem, ótimo. A defesa da paz interessa aos interesses brasileiros. Assim como a defesa dos direitos humanos também interessa. Mas é porque interessa aos interesses brasileiros. Então, o desenvolvimento econômico é ele que vai permitir, em certa medida, o desenvolvimento, não é só ele, mas, em grande medida, o desenvolvimento social. Dificilmente pode haver desenvolvimento social numa sociedade com tantas assimetrias se não houver desenvolvimento econômico, não houver crescimento da produção, aí tem a questão da distribuição e assim por diante. Depois você tem um mundo que é um mundo, hoje em dia, de grandes blocos. Então, interessa ao Brasil as relações com seus vizinhos. É aqui que podemos formar um bloco para atuar em relação aos outros blocos. Em quarto lugar, a relação com os grandes estados da periferia, como a Índia, a China, a Rússia, a África do Sul, em menor medida, porque esses grandes estados têm uma grande influência nas negociações internacionais e nas questões internacionais. Veja, por exemplo, a influência da Índia, da China e da Rússia na questão da Síria ou na questão do Irã. E a participação do Brasil nos BRICS permite esse diálogo com esses estados. E ela é muito bem-vinda. Naturalmente, que os europeus têm horror aos BRICS. E os Estados Unidos riem. Passam o tempo todo dizendo que há muitas assimetrias, que não pode, não sei o quê. Porque, olha, eles não se meterem entre os Estados Unidos e a França, por exemplo, ou sei lá, entre qualquer um daqueles países europeus, e assim por diante. Pois é, o México. Mas eles sabem que os BRICS são uma ameaça. Em dois pontos imediatos, o Banco dos BRICS, que é uma ameaça ao predomínio do Banco Mundial, e o Fundo de Reserva dos BRICS, que é uma ameaça ao Fundo Monetário. São dois instrumentos de dominação imperialista. Para colocar a palavra, onde deve estar. Enfim, naturalmente, como nós vamos chegar lá, através das empresas, é muito difícil, porque é preciso lembrar isso, que as grandes empresas no Brasil, hoje em dia, as grandes empresas instaladas no Brasil, são estrangeiras. Então, não há como chegar pelas empresas. Algumas estatais, mas as grandes empresas são estrangeiras. As pequenas e médias empresas não conseguem ir na esquina. O cara que tem uma padaria não conseguem chegar no outro bairro. Então, não é por pequena e média de empresa. Porque a base tem coisa de pequena e média de empresa é uma coisa realmente cansativa. Em termos de comércio internacional, em termos de geração de emprego é muito importante, assim por diante. Mas, em termos de atuação internacional, não são essas as empresas que atuam no mundo. As que atuam no mundo são as grandes empresas, não as pequenas. Porque elas justamente são pequenas. Então, não tem dimensão para atuar à distância. Então, é muito difícil. Quanto à questão da... A diferença são, aos alguns pontos, naturalmente, a questão da defesa. A questão da defesa é importantíssima. A questão da transferência de tecnologia é extremamente importante. E tem-se procurado, de certa forma, relacionar as compras governamentais na área de defesa com a transferência de tecnologia. Alguém mencionou a questão naval, a construção do submarino de propulsão nuclear e a construção dos outros submarinos, a construção de navios para defesa do... Foi mencionado o pré-sal. Certamente que o pré-sal torna o Atlântico-Sul estratégico. Já era, mas se torna ainda mais estratégico. Certamente, como disse o Otávio. Isso passa pela cooperação com os países africanos. Outro ponto da política que o Elói perguntou onde nós vamos é a questão da reforma dos organismos internacionais. Então, a candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança é extremamente importante. Ela tem a ver com a diversificação das relações políticas com todos os estados. Porque para reformar o Conselho de Segurança é preciso reformar a carta. Para reformar a carta é um processo de votação que exige dois terços dos votos. Então, se nós não tivermos relações próximas com os países africanos, os asiáticos, além de por razões econômicas, mas também políticas, para ter o apoio deles. Não só nesse tema, como em outros temas. Temos ambientais, comerciais, na Organização Mundial do Comércio, no Fundo Monetário, e assim por diante. Então, de certa forma, eu falei sobre a questão dos BRICS. Qual o fôlego que a economia brasileira tem para participar? Não sei se o Lauro mencionou se ela nos BRICS ou no sistema internacional, de uma forma geral. seja bem, isso depende, quer dizer, depende da capacidade que tem o Brasil de aproveitar esta oportunidade de enorme demanda por seus recursos naturais para promover a industrialização brasileira. E não nos transformarmos meramente em exportadores de produtos primários. Não para mim ser importadores de produtos primários, meros produtores também, só de produtos primários. quer dizer, é necessário promover a transformação da economia brasileira, que levará à transformação da sociedade brasileira também. Então, depende das políticas de governo. Então, na realidade, quando você, por exemplo, chega, vou dar um exemplo prático, quando faz um programa de desonerações e não obriga as grandes empresas que se beneficiam do programa de desonerações a expandir suas exportações, está perdendo uma oportunidade. Aliás, no caso da Argentina, não, outro tema, a Argentina tem um imposto de exportação que recolhe parte dos ganhos extraordinários do setor privado por causa do aumento dos preços internacionais das commodities para poder investir em outros setores. Então, se nós não fizermos isso, nós teremos super milionários no campo, sei lá, lá em Uberaba, Uberlândia, Mato Grosso, sei lá, aquelas pessoas maravilhosas que a imprensa que a imprensa nos apresenta todo dia, como o Bairro Maggi e assim por diante, mas nós não teremos o desenvolvimento do país. Teremos, só para dar um exemplo, que é uma coisa tão gritante, não sei se tiveram oportunidade de ver o anúncio do Banco do Brasil sobre agronegócio. Tiveram oportunidade, viram, é uma maravilha. Então, o agronegócio é a salvação do Brasil. Dois. É, tudo errado. Mas, enfim, é errado. Mas que vão dar empréstimo no valor de 157 bilhões com juros subsidiados. Que é uma coisa extraordinária, porra. Declarar isso na televisão? Pois é. Pois é. Aqueles contam a parte da indústria ligada à agricultura. Eles vão contando, vão somando tudo. Muito bem. Então, para Mas agora o Banco do Brasil vai ter 30% de capital internacional para nós. É outra, é outra, é outra oportunidade que se perde ao conceder isso. Mas, enfim, então o problema é o seguinte, quer dizer, como, o problema é assim, nós não vamos expulsar as empresas multinacionais no Brasil, a não ser que a gente queira entrar naquele outra categoria de província rebelde. Se a gente quiser fazer isso, tudo bem, vamos aí, vamos enfrentar essa, mas não está no panorama. Então, nós temos que fazer com que as empresas multinacionais contribuam mais para o desenvolvimento, contribuam para a geração de divisas, contribuam para a expansão da capacidade instalada no Brasil, contribuam para o desenvolvimento tecnológico, paguem seus impostos, não é? Não é verdade? Enfim, nós não vamos expulsados. E essa é uma realidade que está, inclusive, se agravando. Agravando não é o tempo, está se ampliando, digamos. Então, se nós vamos ter fôlego, depende do ritmo de crescimento, da capacidade de defesa e assim por diante. Você está olhando com ar? Preocupado para mim? É o tempo? Estou checando uma notícia aqui. Como é? Alguém vai morrer? É para confirmar se faleceu Dom Valdir Calheiros. Bispo Emérico de Volta. Pois é. Um homem que sempre se identificou com os trabalhadores do Brasil. Pois é. Está checando, não é? Muito bem. Então, tem aí aquela questão do Carlos Melisse, mencionou-se, estamos administrando o capitalismo? Estamos administrando o capitalismo? Em grande medida, estamos. Quer dizer, não houve uma ação, não é? Houve um... Como é que eu diria? É difícil julgar, porque são tantos anos já, 10, 12 anos, é difícil lembrar os episódios todos. Mas, de uma certa forma, o regime econômico brasileiro é capitalista. Não é verdade? Então, o Estado está vinculado ao capitalismo, não é o Estado contra o capitalismo. Isso aí, eu acho que a gente não poderia pensar nisso. Mas, houve um esforço grande do Estado numa área fundamental que dos programas sociais, que tem a ver com a formação do mercado de trabalho interno, além dos aspectos sociais, éticos, e, de certo, tem a ver economicamente com a formação do mercado interno. E houve um esforço grande do governo de retomada da construção da infraestrutura, lutando contra todas as ONGs internacionais, contra o Ministério Público, o TCU, e o diabo. E um esforço muito grande nessa área de construção de hidrelétricas, veja aí, geral, Santo Antônio, a questão do... Enfim, havia 20 anos que não se construiu uma refinaria, porque isso aí você teve, e um certo esforço de fortalecimento da indústria nacional na área naval, com a construção das plataformas do Brasil, a lei, a lei que permite uma diferencial de preço nas concorrências públicas em favor das empresas nacionais, isto é, instaladas no Brasil, instaladas no Brasil. No Mercosul também. No Mercosul. Quer dizer, enfim, então houve uma série de medidas de reforma do capitalismo. Acho eu. Enfim. Se o Brasil, disse o Alberto Klein, tem um viés subimperialista. Depende. Eu acho que, inclusive, acusações subimperialistas vêm muitas vezes dos outros estados que estão preocupados com o aumento da influência brasileira neles. Então, quando aumenta a influência brasileira, digamos, no Peru, tem certos grupos internos, subimperialismo, não estão preocupados com o imperialismo, e não com o subimperialismo. Era melhor, porque, logicamente, se deve se preocupar com o grande poder que tem o imperialismo. Os Estados Unidos, em resumo. enfim, então, você tem essa permanente preocupação com o subimperialismo. Eu acho que ela não corresponde ao poder brasileiro. O Brasil não tem poder de mudar a legislação nem no Peru, nem na Bolívia, nem na Argentina, nem nos menores países da região, nem em Honduras, nem em lugar nenhum. O Brasil não tem poder, não tem capacidade. O imperialismo é o exercício desse poder, de você mudar, mudar o governo, eventualmente, derrubar o governo, ou, eventualmente, não conseguindo derrubar o governo, não precisando, você tenta mudar as políticas. Não, vamos mudar as políticas. Essa política aqui ou aquela que desagrada ao grande capital internacional, então, o esforço para ser modificado. Não tendo êxito, já que não tem êxito, e eles são teimosos, vamos derrubá-los. aí entra, aí já entra noutra esfera, é outra luta política, é diferente. Enfim, mas não tem viés subimperialista, não. A ideia não é essa, entende? Nem tem capacidade. Por exemplo, a informação que eu tenho do diretor internacional do BNDES, que o BNDES, os seus empréstimos para as empresas brasileiras que constroem, fazem obras no exterior, exige dessas empresas o cumprimento da legislação local, ambiental, trabalhista, etc., o que outros países não exigem nada, pelo contrário. Então, digamos, eu acho que não há nem a intenção, nem a capacidade. Podia haver até a intenção, mas capacidade objetiva, não há. Quer dizer, a capacidade do Brasil influir no processo por isso em outros países é muito pequena. se é que existe. É muito, muito reduzida. Muito reduzida. Enfim, aí o Hamilton aqui, não sei se eu deixei, se alguém me desculpe se eu não respondi a alguma das outras comentários, mas, enfim, esses são os que eu pude anotar aqui. E aí o Hamilton falou sobre a Petrobras, que a Petrobras é um outro Estado. Apesar do presidente do Conselho, ser o ministro da Fazenda, apesar do proprietário das ações, ser o Estado brasileiro. Talvez haja falta de vontade, não é? Não é verdade? Mas é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério na América do Sul, que são os superávites do Brasil com certos países, como com a Venezuela e com o Equador. Esses dois países têm uma oferta exportável muito pouco diversificada. Eles têm petróleo, basicamente. no caso do Equador, banana, a que dificultamos a entrada, não deixamos entrar. E a Venezuela, petróleo, que podem exportar para o Brasil, basicamente. Não é que não produzam outros produtos, mas que podem exportar. E a Petrobras não compra petróleo nem da Venezuela, nem do Equador. Compra petróleo do Catar, da Nigéria, e assim por diante. E de muitos outros países. Está preocupado em produzir no Golfo do México. não participa da exploração na Venezuela. Tem medo que a PDVSA entre no Brasil. Mas não tem medo da Texaco, não tem medo da Shell, não tem medo de todas as outras empresas que já estão na distribuição no Brasil. Mas tem medo da PDVSA. Bem, vou fazer lá um pré-sal. Eu mencionei um pouco já o pré-sal. eu acho que o pré-sal tem a mesma característica dos outros produtos. É necessário que o pré-sal venha a constituir a base para uma grande indústria petroquímica brasileira. Se use, acho que a ideia, vou dizer uma coisa, heterodoxa. A ideia de dedicar todos os recursos do pré-sal aos programas sociais é um equivoco. É um equivoco. Foi heterodoxo o suficiente? Fui, não é? Porque, fui, não é? Fui, mas já estou indo também, de modo que não tem problema. Mas não é por aí. É por aí, mas não é só por aí. Entende? Julgar que se resolvermos todos os problemas da saúde e da educação teremos o desenvolvimento, não teremos. Vamos deixar isso claro. Não teremos. Não há nenhum exemplo histórico de um país que tenha resolvido todos os seus problemas de educação e depois ter feito o desenvolvimento. não existe. O exemplo da Coreia não é verdadeiro. Não é correto. E o exemplo da Inglaterra muito menos, nem o dos Estados Unidos. Não é por aí. O problema da educação, além do individualmente ser muito importante a pessoa se educar, eu procuro fazer isso, não tenho muito êxito, mas todos os dias, se educar, se compreender melhor e tudo. Mas isso é uma questão individual. Não é uma solução de estratégia geral. se você educar todas as pessoas e não tiverem investimento, não tiverem emprego, as pessoas estarão educadas e desempregadas, como é o caso da Espanha hoje. Ficam educadas, todas educadas, porém desempregadas. O objetivo da educação não é fazer só as pessoas aprenderem a ler, escrever, quais são os rios da margem esquerda do Amazonas, da margem direita, essas coisas, as líderes do Tapajó e celular. Não é isso, não é isso, quer dizer, isso também, mas não é só isso. O problema da formação da mão de obra nos seus diferentes níveis. Mão de obra que terá para trabalhar estar no processo produtivo. Se não houver investimento, não haverá geração de emprego. se não houver geração de empregos, as pessoas estarão saudáveis, educadas e desempregadas. E desempregadas. Naturalmente que a educação melhora, melhora mais ou menos. Principalmente os... É diferente. A saúde certamente melhora a capacidade de trabalho. Certamente. Certamente. Mas eu acho que deveria uma parte disso ter sido dedicada à questão da construção da infraestrutura. que eu acho que estamos vivendo uma grande ilusão. Mas, enfim. Eu tenho... Enfim. Acho que é extraordinariamente importante os programas sociais. É justo do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico. São extremamente importantes. Mas eles não são... Não podem ser tomados de forma isolada. como sendo o motor do desenvolvimento. Não são. Não são. Na minha opinião, posso estar enganado. É um pouco heterodoxo, mas também... Concluir com um pouco de heterodoxia sempre é bom. não é? Não é? Ninguém mais pode entender. Não, pode entender e apontar. bem, nós estamos concluindo esse debate. Quero agradecer ao Samuel, ao Kélio, ao Walter e à Silvia e a participação de cada um e cada um. E vamos deixar aqui a nossa homenagem a Dom Valdir Calheiros, que faleceu aos 90 anos depois de ter cumprido uma longa trajetória de lutas e apoio aos trabalhadores do país. Muito obrigado. Os crachás estão aqui. Os que se inscreveram deixaram os crachás aqui. Obrigado. 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 E eu, como assistente social, hoje eu vejo a importância de ter um profissional assistente social dentro das escolas. Porque a assistência social é uma política que não é universal. Ela é para quem necessita. Então, quando fala educação, fala saúde, fala as outras políticas, sobra para a política de assistente social que vai atender a sobra das mazelas que aconteceu na vida do cidadão e da família. Então, isso tem que ser previsto, tem que prever antes. Então, eu acho que a assistência social e a educação tem que caminhar juntas. E aí, o profissional dentro da escola. Trabalhar a questão da cidadania, trabalhar a questão do desenvolvimento de comunidade, porque nós somos capacitados, nós somos formados para isso. Eu queria, então, saber, dos profissionais aqui, como que enxergam isso. Percebe-se uma resistência na educação para poder inserir esse profissional nas escolas. como que seria remunerado, vai estar dentro da política educacional, estará dentro dos 25%, como que vai trabalhar essa questão do profissional dentro da escola, como que se enxerga isso. Paralelo a isso, hoje nós temos o programa Bolsa Família. Bom, Bolsa Família, de certa forma, tentou integrar essas políticas, educação, saúde, assistência social. Falo isso porque eu implantei na minha cidade o programa Bolsa Família. Na época, governo Lula, 2004, 2005, e foi também o meu objeto de TCC na faculdade. Mas, de certa forma, porque o profissional da educação, ele tem que cumprir o levantamento da frequência dos alunos. Então, não trabalha fora da escola. A criança frequenta as aulas, está cumprindo as condicionalidades. Mas, se ela está sofrendo uma violência doméstica, o professor não tem condições de analisar isso. Não existe esse trabalho integrado fora da escola. E é, então, educação para a vida inteira fora do espaço de sala de aula. Então, o profissional poderia também pensar numa readequação do programa Bolsa Família, em que o assistente social, essa integração, esteja dentro da escola para esse conceito de cidadania, de trabalho, desenvolvimento de comunidade, a partir da sala de aula. Então, como que vocês compreendem isso e podem contribuir para chegar nos objetivos? Como a professora aqui falou, como no plano nacional de educação, como vai adequar o plano municipal, como fazer isto? Então, quais são os instrumentos, quais são os profissionais, como vamos atingir? Qual é a contribuição de vocês para a gente caminhar nisso? Obrigada. quem é? Paulo. Paulo. Paulo, e depois... Antes que eu esqueça. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu venho aqui para a gente fazer uma reflexão rápida. Bom, acho, primeiramente, superimportante o PT se preocupar em formar novas lideranças da curso de especialização, pós-graduação, enfim, para que nós possamos, nos nossos municípios, ajudar, onde a gente conseguir conquistar prefeituras, espaços, a melhorar as políticas sociais, direitos humanos, educação. E, nesse sentido, eu queria... Eu quero falar aqui um pouco do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem a segunda população indígena do Brasil. E, lá, nós temos o maior índice de violência contra os povos indígenas. Chegou uma época, um período de 2005 a 2009, que, a cada dez dias, uma liderança indígena era assassinada em conflito com a terra. Então, muito grave o Mato Grosso do Sul. Hoje, tem o índice de assassinato de indígenas maior do Brasil. É lá. E, do outro lado, nós temos crianças indígenas fora da escola ou com dificuldades para estudar porque estão em áreas ocupadas, territórios não reconhecidos. E os prefeitos, gestores municipais, não querem garantir a escola naquelas áreas ou não garantir o transporte escolar dessas crianças até a escola mais próxima. É grave a situação. E aí, nós temos os parlamentares do PT que poderiam, acho que, atuar mais intensamente nessa área. se não for pelos parlamentares petistas, por onde é que nós vamos recorrer para dar visibilidade a esse problema? Por exemplo, a luta nossa no Mato Grosso do Sul pela escola bilingue para os povos indígenas. Então, temos avançado bastante, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Municípios distantes, então, muitos municípios pequenos acabam tendo o seu orçamento quase todo ocorrido com o transporte escolar. Com a política do transporte escolar passa a ser o principal programa educacional do município. Então, isso tem que ser revetido. E as comunidades negras também têm muita dificuldade. Primeiro, o acesso à educação e transporte escolar. E aí, nesse sentido, a escola pública, nós temos que pensar. Nós, das poucas prefeituras que nós nos últimos anos temos no Mato Grosso do Sul, não percebi prefeitos petistas lutando pela gestão democrática por exemplo, que não é só isso, eleição direta para diretor de escolas. Em alguns casos, os prefeitos petistas sequer tocaram no assunto. Ou seja, está na contramão do que o PT defende. A eleição para diretor é o começo da gestão democrática. É o começo, e nem isso os prefeitos petistas. Então, nós, que estamos aqui fazendo esse curso, vamos ter que irradiar nas nossas cidades, nos nossos estados, o programa do PT, Aura Bolas. não podemos ganhar a prefeitura, ganhar o governo e fazer uma política contrária a isso. Então, tocar nessa questão grave do Mato Grosso do Sul na questão indígena, inclusive desnutrição das crianças indígenas em espaços próximos de unidades escolares. falar também aqui, já falando de desnutrição, fomentar uma política mais eficiente de alimentação escolar, onde os produtos da alimentação escolar possam ser, pelo menos, parte deles comprados efetivamente por produtos produzidos pela agricultura familiar. Não é possível que a gente feche os olhos para isso. E as gestões petistas no Mato Grosso do Sul têm pecado muito nisso. os parlamentares, sejam vereadores, sejam deputados estaduais, sejam federais, não estão defendendo o programa do PT nessas questões. Então, fortalecer a educação, por exemplo, é defender o piso salarial nacional. E diz que se o Estado ou o município que não tiver condições de pagar o piso integral e um terço de planejamento, que o governo federal complementa. Mas o que faz o governador do Estado, lá que é do PMDB, aliado no plano nacional, entrar na justiça e bloquear direitos. Então, essas questões são muito relevantes para nós. A violência no entorno das escolas também é importante a gente debater. Gestores petistas têm que assumir a responsabilidade com a política de educação para os direitos humanos e a superação da violência nos espaços, principalmente nos entornos das escolas. E aí, para fechar, que a gente refletia assim, qual o papel do petista em qualquer lugar que esteja é defender uma educação de qualidade social, defender a valorização dos trabalhadores da educação, defender a democratização do acesso e a permanência das crianças nas escolas. Então, tem uma longa luta nisso. E aí, o educador, o professor, vem cada vez mais sendo desvalorizado. E aí, nós temos que fazer esse contraponto. Por exemplo, no meu Estado, para encerrar, os últimos dois concursos para professores do Estado, o governador exigiu 15 exames médicos no momento da posse. Dois desses exames médicos, exames toxicológicos para maconha e cocaína. Nós, do Centro de Defesa de Direitos Humanos, denunciamos isso. Mas até hoje ele continua fazendo isso. E cadê os parlamentares petistas que falaram? Nada. Não defenderam o governador que gastam horror em publicidade e propaganda, mas não defende uma educação de qualidade. Escolas caindo nos pedaços e lá os nossos parlamentares petistas batendo pau. Não, é um aliado no plano nacional. É do PMDB. Então, é essa reflexão. Se não servir esse curso aqui para eu sair daqui com muito mais garra para defender um programa petista, inclusive fazer-se mexer os gestores atuais do PT, onde quer que estejam, não valerá a pena. eu venho aqui com essa garra de defender os direitos humanos, defender a educação de qualidade, porque o programa do PT não pode ser esquecido em nome de um aliado do plano nacional que é o PMDB. Era isso. Só um minutinho. Companheiras, companheiros, primeiro, aliás, eu acho que todos estão ficando muito felizes pela oportunidade desse debate, pelas boas intervenções, também porque a educação que geral nos debates partidários, nos debates políticos, acaba ficando no segundo plano, pelo menos estamos quase duplicando a quantidade de pessoas que têm outras comissões que tratam de temas também tão importantes quanto ao nosso, mas é muito bom ver essa diversidade. Infelizmente, não tem o ranking que deveria ter de mesas do fórum, aí ganharíamos nesse caso, mas enfim, o ranking é feito só para mostrar que a escola pública não funciona. Mas qual é o problema? Não dá para que todo mundo que está inscrito fale se cada um fala dois minutos. Nós chegamos meio dia e meio e vamos ter que encerrar porque tem pessoas, algumas que estão viajando, outras que estão indo para outras as atividades e começam as atividades da tarde e ontem se prejudicaram as atividades da tarde pela demora das atividades da manhã. Então, por favor, vamos tentar reduzir na medida do possível a um minuto as intervenções. Eu sei que é muito antipático porque os que já falaram falaram mais tempo, mas tentemos fazer isso porque não chegamos a concluir as falas. depois da Lucimar tem Jonas, Simone, Renan e Vanessa. Você tem direito a dois minutos porque... porque sim. Para finalizar. Eu só falei para ela que aquele é um minuto que não é dez. A gente deu dois e foi. Então, eu sou a Lucimar, sou do Distrito Federal, sou Candanga e já quero me desculpar porque me inscrevi nesse tema Política Educacional, Cidadania e Conquista Democrática porque ele se aproxima do tema do meu TCC que fala da transformação dos conselhos de igualdade hoje, Conselho do Negro em Conselho da Igualdade Racial. Esse é o tema que eu vou trabalhar e dentro dos demais temas não tinha espaço, então estou pegando aqui uma carona por conta da questão da cidadania e conquista democrática. Mas me sinto privilegiada por estar participando dessa mesa, pela riqueza de discussão que vocês trazem e que, de certa forma, é pedagógico para a gente estar desenvolvendo essa discussão. Mais umas questões que eu quero trazer e também aproveitando a oportunidade de estar aqui nessa mesa o Mário Teodoro que é uma pessoa que tem excelência nessa discussão da questão racial. E aí, uma das coisas que eu quero trazer é, nas escolas, no que diz respeito à questão racial, eu acho, eu quero também compartilhar com quem acha que houve um avanço quando se trata do 20 de novembro, uma vez que a forma que se tratava esse assunto antes de algum tempo era muito folclórica, era muito folclórica a forma que se tratava, hoje, em que pese a gente entender que há o que se avançar, eu acho que é mais comprometido a forma que se discute hoje os trabalhos que as escolas fazem com a questão racial dentro das escolas. Partindo para fazer uma outra reflexão, que é o meu entendimento de que o partido, o partido dos trabalhadores, ele precisa, de alguma forma, para além do curso, porque nós também somos privilegiados, porque viemos fazer um curso em nível de especialização. Isso é um privilégio muito grande dentro do partido. eu estou colocando essa questão porque entendo que existe uma outra formação a ser feita dentro do partido e isso está muito forte para mim agora, sobretudo nesse processo agora de composição das direções por conta do PED e que a gente, o que a gente observou, o que eu e o meu grupo têm observado? Que o partido avançou no quesito gênero e raça em termos de quem está pensando o partido, mas em termos de quem é militante lá na base, não. O que acontece? Agora, por exemplo, na formação e na composição. A gente estava discutindo essas composições e dizia, não, é 30% de mulheres e, de repente, já tinha sido aprovado que era paridade, igual a companheira falou ali, vamos exercitar a paridade tantas mulheres e tantos homens, mas nós não tínhamos absorvido isso lá na base ainda. agora, por exemplo, o que a gente está observando? Da mesma forma que o campo conservador rejeita as cotas, alguns companheiros estão se utilizando das cotas para se locupetar, para se colocar em alguns espaços. Por exemplo, lá em Brasília, eu tenho visto a gente falar assim, eu vou ter que entrar porque eu sou negro, me põe aí nos 20%, porque perdeu, a chapa dele perdeu, então ele tem que arrumar alguma forma de entrar na direção de alguma forma. Então, a discussão que ele quer fazer sobre a questão racial é, me põe aí nos 20%, eu sou negro, meu avô era negro, minha mãe, sei lá, enfim. Então, essa é uma discussão, sim, muito importante para o partido fazer e que, de alguma forma, está sendo também sendo utilizada de forma inadequada. a outra questão que eu achei bastante positiva aqui, trazida, e aí, eu gostaria, nesse item que eu gostaria de contar com apoio do professor Teodoro, é no que diz respeito à questão do mérito. Todas as vezes que a gente vai fazer a discussão das ações afirmativas, da necessidade da ação afirmativa, na perspectiva de construir uma efetiva igualdade racial, a sociedade responde com essa questão do mérito. E, no Partido dos Trabalhadores, não é diferente. A gente também escuta a militância, tem que ser pelo mérito. Então, eu acho que seria interessante até por uma questão de aprendizado, por uma questão pedagógica. A gente ouvia um pouco da boca do professor Teodoro essa questão, como é que se dá essa questão do mérito nas ações afirmativas. Era isso. Tentando aqui ser o mais breve, bom dia a todas e a todos. Primeiro, a questão das conquistas, a gente sabe o quanto que avançou, o quanto que as coisas mudaram, enfim, parabenizar essa questão da conquista e falar de que maneira nós podemos aprofundar todas essas conquistas. Tentar aqui resumir a questão da cidadania. A gente só vai conseguir buscar a cidadania, fazer com que essa política seja realmente efetiva a partir da educação. E aí eu coloquei aqui alguns pontos que, primeiro, lá no interior, quem vem de cidade do interior, a gente nota que é muito complicado fazer educação, pessoal, com estruturas extremamente ultrapassadas, estruturas que eu vou até aqui usar uma expressão forte, estruturas físicas, ridículas. a gente tem estrutura no interior da educação básica, ridícula, que não soma em nada estruturas extremamente ultrapassadas, que não propiciam que a gente faça uma educação de qualidade. Segundo ponto, como é que a gente pode, isso nós sentimos na base agora, à frente lá da Secretaria de Educação, como é que a gente consegue valorizar os profissionais da educação e, principalmente, aqui os professores, se a gente esbarra no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal? Só para vocês terem ideia, a gente ia conseguir esse ano, lá no nosso município, dar um aumento de 12% aos professores. Só demos 8%. Porque, no estudo, a gente ia bater o limite prudencial, como a gente bateu agora, e deixa o gestor com nota de improbidade. Então, a gente tem que combater também essa questão, tanto que, na conferência de educação, lá, nós tiramos, como, vou tentar resumir, a questão de que o investimento com os professores seja desconsiderado do cálculo do limite prudencial. Acho que essa deve ser uma luta nossa, de quem trabalha com educação. Terceiro ponto, que foi citado aqui, investir, principalmente, pessoal, tem que mudar essa mentalidade, a gente tem que inverter aqui a lógica, e tem que se investir na base, educação infantil e educação fundamental. E, como alguém falou também do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, aí tem outra dificuldade, que também foi citada aqui, que é bom relembrar, como é que a gente, está aí, lá, no Aracati, nós vamos investir 28%, a gente vai pegar apenas 28% do recurso para gastar com a agricultura familiar, porque as associações, elas não estão organizadas, e aquelas que estão, têm muita dificuldade em tirar a famosa nota fiscal e estar cumprindo com todas essas questões legais. Então, assim, a burocracia, ela tem atrapalhado a gente a desenvolver as nossas políticas sociais em busca da cidadania. Então, eu acho, e eu deixo essa reflexão aqui para todos nós, a gente tem que buscar ferramentas para passar por cima disso e aí, efetivamente, construir uma educação de todos e de todas. É esse o recado. Simone, depois é Renan, Renan, Vaniz e Luiz. Bom, gente, vou ser breve na minha colocação, até por respeito, porque ainda não falou. Me inscrevi aqui nesse tema porque educação é minha casa, sou pedagoga de formação, apesar de trabalhar com criança e alfabetização. E pegando todas as falas de todos os colegas, que eu já quero parabenizar todos pelas falas, colocações, eu estava ali fazendo algumas observações e estive pensando, pegando o gancho do que a gente ouviu ontem, foi citada a questão da agenda. e por que não nós começarmos a pensar nas políticas públicas formuladas de forma contextualizada? Ou, como a gente fala na pedagogia, interdisciplinar, transversal, aquela educação que considere o sujeito como um todo e não como um fragmento. E aí, quando for formular, fazer sim, como a colega ali que falou da questão do social. Por que não ligar uma coisa à outra? Porque aí, dessa forma, pegando a questão da educação integral também, porque a educação integral é a educação ideal, porque ela vai tratar o cidadão como um todo e não como um fragmento. Aí vai poder trabalhar a questão racial, aí vai poder trabalhar a questão de gênero, sexualidade, diversidade, escolha. Mas, sobretudo, a gente tem que pensar na base, como o colega aí falou, da questão da estranheza. de fato. Quem é que começa a construir uma casa pelo teto, gente? Aí esquece completamente da educação infantil, da alfabetização. Aí tem aí esses índices, que vai ser o meu tema de TCC, a questão de como o analfabetismo ainda exclui as pessoas. Eu estava vendo lá os índices alarmantes, pessoas entre 15 e 64 anos, como elas têm um nível baixo de leitura. E isso faz com que elas fiquem segregadas dos seus direitos. Porque aí ela não lê, ela não entende o que lê, ela não faz uma leitura de mundo, ela não entende os seus direitos, e aí ela fica excluída de todos os direitos que ela poderia ter se ela tivesse uma leitura, não só escolarizada, mas uma leitura de mundo. É isso, gente. Vamos lá. Renan? Bom dia, meu nome é Renan Zacaria, sou bacharel em administração de empresas, sou pós-graduando de gestão em políticas públicas e membro associado da SOC GACAI aqui no Brasil. O meu TCC é sobre educação musical na escola de base, e eu vou falar desde a época de Heitor Villa-Lobos, que implementou o canto orfeônico, até a Lei 11.769 do Lula, que colocou como obrigatório a volta da música, do ensino musical nas escolas. Então, eu queria aproveitar esse espaço, como temos bastante representantes de várias cidades, eu gostaria de saber se alguém conhece alguma política, essa política sendo implementada de forma efetiva, não apenas como entretenimento, a música não é só uma forma de relaxar os alunos, mas, sim, de promover a cidadania e o desenvolvimento das pessoas. Eu gostaria de saber se depois alguém puder me procurar, se alguém sabe dessa política sendo aplicada no município ou no Estado. Obrigado. Muito bom, Renan. Vanisa. 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 A gente não tem a forma de pensar de pensar política pública. É uma coisa que a gente faz a gestão do que tem outro. Então, uma outra forma de pensar. Então, muita coisa a gente avança. É assim, essa história que nós vamos falar com uma verdadeira que eu não sinto como a cultura de entender o que deu certo através da gente da educação. Eu queria dizer que as políticas que a gente dava na música já não se fez em outra da educação. da educação. E as lindas várias das políticas que são que são pequenos que sejam e descompradas através dos outros casos. nós vamos para o nosso tem que ser vixas, e depois de violência que é um problema do governo federal. Além, entender o seguinte que a gente que do outro lado tem indicado o depósito de espalho muito ainda. Entendeu? Que é só os desafios, é aquele desafio. É chegar e a gente que se apagou lá para a gente a gente tem que ser usado mas nem sempre a gente consegue porque há a burocracia no momento de falar o interesse não, tudo bem está bom, está bom de qualquer forma, como teve estamos conseguindo uma uma proeza que vai ter absolutamente se não se inscreve mais ninguém, paridade total de gênero nas intervenções porque estamos concluindo um homem e uma mulher e vai concluir exatamente metade e metade, como teve intervenções de homens fora da lista, deixamos essa como foi o dobro do tempo os outros dois, então dá compensa a diferença mas só por isso devemos respeitar a lista então depois dela quem falta? Luiz Fernando, Josefa e Lucreciano eu queria trazer a luz um pouquinho para a questão da participação e da autonomia da escola que para mim se resume na questão dos conselhos escolares e do conselho municipal e que a gente não tocou nesse assunto aqui hoje então a gente falou assim de formação dos professores a participação dos funcionários a participação dos estudantes o plano político pedagógico e a escola é tudo isso mesmo a gente falou da comunidade escolar entrando na escola e como é que a gente consegue organizar tudo isso e fazer com que isso funcione imagina esse debate que a gente tem aqui falando de educação acontecendo dentro da escola a comunidade trazendo as suas questões os pais trazendo as suas questões e nesse debate saindo o projeto político pedagógico para aquela comunidade a partir da necessidade da sua comunidade então assim o governo federal tem projetos nesse sentido tem cursos de formação nesse sentido e eu acho que a gente ainda não percebeu a importância desse espaço de participação dentro da escola e na cidade para vocês terem noção o PNAIC que ele é o plano nacional de alfabetização o programa na idade certa lá na minha cidade ele estava acontecendo mas não da maneira correta como deveria o conselho ficou sabendo disso com um ofício que a gente só fez não foi denunciado nós fizemos perguntas de como é que ele estava acontecendo eles já adequaram e já passou a funcionar do jeito que deveria funcionar sem a gente empurrar muito a porta a coisa já começou a acontecer direito então eu acho que a gente precisaria olhar com um pouquinho mais de carinho para esses espaços de participação que é o conselho de escola e o conselho municipal Luiz Fernando bom dia a todas e a todos Herculano Luiz Fernando é só para minha mãe então eu queria só fazer algumas provocações também apesar de que eu já venho acompanhando o professor Pablo alguns documentos seus mas eu queria só fazer algumas provocações primeiro falar para o colega que diz que para a implantação de projetos sobre africanidade dentro da escola ele não está sozinho porque a gente tem problemas e problemas fizemos um trabalho na escola de africanidade a gente correu cinco anos sozinho e fizemos a noite dos tambores nas escolas os professores passavam até longe dos tambores mas assim faz parte aliás eu não sei se cultural eu acho que cultural é um pouco mais difícil de transformar eu acho que é uma questão impregnada de preconceito mesmo e aí pensar também eu queria que a gente pensasse aí para a gente trazer um pouco aquilo que a gente viu ontem do mapa da exclusão e aí hoje eu estou fazendo um trabalho dentro do céu lá no campo limpo extremo sul da periferia de São Paulo onde para mim é claro essa questão eu tenho um céu que está mais próximo que tem 50 pessoas e o céu que eu trabalho no quando está calorzão são 300 pessoas e aí o mapa da exclusão para mim olhar aquilo ali quando a gente olha lá de cima eu vejo a cor que está dentro da piscina e aí pensar esse mapa da exclusão e o processo de educação quem está lá dentro dessas escolas públicas quem é o povo que está lá dentro das escolas públicas e pensar também nessa questão da lei 10.639 que se quer discutir uma questão indígena dia 21 de abril discutimos pintamos bonitinho e vamos lá a dialética da ideia de educação popular e cultura dizer que em São Paulo a gente desde de 80 a gente discutia essa questão de que a cultura colaborava no processo de ensino e educação e os caras olhavam para a gente e depois vieram os céus onde estão organizados cultura e educação juntas mas sequer as secretarias se falam não se falam as políticas são separadas e eu toco por aqui vocês por aí e a cultura vem como se fosse um processo tarefeiro eu acho que a gente precisa eu queria eu acho que não vai dar tempo para a gente ouvir vocês sobre isso mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso e aí o distanciamento que alguns já falaram aqui entre as secretarias as outras secretarias não vou nem comentar e aí eu queria só pensar que a gente pensasse na questão racial de tudo isso que eu falei não só nos avanços mas pensar nos desafios da implementação Obrigado Juliana Josefa Lucreciano Yara Bom dia eu estou aqui hoje eu sou de movimento popular eu comecei esse movimento popular em 1988 com a companheira Luiz Herondina ex-companheira do PT a gente implantou em São Paulo e a gente porque eu fiz parte dessa implantação do MOVA que é o movimento e alfabetização jovens e adultos onde realmente a gente trabalhava a educação popular a gente trabalhava essa educação popular e levava esse indivíduo para o EJA que é hoje a EJA que não é uma educação popular ela está hoje sanando as dificuldades de algumas pessoas que não conseguem emprego porque não concluíram o ensino fundamental dois educação popular ela tem que partir da base tem que partir da comunidade das comunidades eclesiais de base o qual faço parte faço parte do movimento de moradia e para a gente diminuir essa desigualdade social a gente tem que diminuir também a exclusão da moradia que está muito grande em São Paulo o MOVA trabalha a educação a sistemática a formação de cidadão e de cidadania se a gente não partir e não retomar os MOVOS em São Paulo que foi uma bandeira do PT em 88 a gente não vai conseguir trabalhar a educação popular em São Paulo ainda temos alguns núcleos mas uma grande defasagem entendeu hoje a EJA está indo muito jovens que estava excluído da educação fundamental dois que não está deixando o adulto que chega na sala da EJA estudar não deixa então a gente tem que retomar essa proposta de educação popular que é o MOVA que é a alfabetização jovens e adultos que a gente abordava todas as dificuldades sociais na sala de aula seja do racismo seja do preconceito ao nordestino porque eu sou nordestina a gente sofre esse preconceito na pele não só da cor e outra coisa para você que eu estou falando isso aí estou retomada outra coisa os companheiros petistas que hoje assume qualquer cargo em qualquer secretaria antes de fazer qualquer acordo com qualquer sinicato faça com responsabilidade não faça o que fizeram aqui em São Paulo com os sinicatos professores que abordaram nesse acordo que os professores não perderiam um direito dele e depois a gente vai perceber que não vai ser complementado esse direito deles que em relação a projeto educacional Lucreciano vamos lá gente estamos chegando já pessoal boa tarde para todos escrevi um monte de coisa que eu vou ter que cortar passando por essa parte de educação não formal nós falamos muito de educação formal mas tem coisas boas aí na parte não formal formação foi falado aqui educação no campo foi falado um pouco programa saberes da terra pouco divulgado tive a passagem pelo muva eu sempre trabalhei na escola convencional para poder garantir o leitinho das crianças mas sempre participei de outros projetos mas eu ia voluntários porque eu gosto mesmo e acredito nesse tipo de educação recentemente quando eu pensei que tudo de novo já tinha acabado eu me vi dentro de um projeto grandioso a escola nacional de formação política do PT tivemos em Belo Horizonte a professora saiu uma rocha que esteve lá fez um trabalho brilhante três rodadas de formação e disse vocês vão sair para fazer formação demais aí de repente apareceu aquele velho aquela deliberação de que para votar no partido dos trabalhadores no PED tinha que passar por um evento de formação aí eu me vi com a lista só na minha cidade mil novos filiados que precisavam fazer formação sem contar mais mil em volta da região o que eu fiz como todo educador militante faz formei uma equipe eu e mais quatro para poder fazer a formação tá só que enquanto a gente conseguiu fazer algumas coisas chamar algumas plenárias de formação chamar plenárias de 70 e de 40 mas conseguimos dentro do prazo fazer plenárias de formação para 120 pessoas e aí eu pensava pessoal não vamos conseguir atingir os mil vamos fazer uma meta de 300 30% só que enquanto essa equipe de formadores baluarte da escola nacional de formação formado para isso e na minha cidade só tinha os formadores mas essa equipe a burocracia do partido estava com a lista dos mil debaixo do braço transformando em eleitores e quando eu pensei que nós só tínhamos 1.120 pessoas formadas nós não tínhamos 120 pessoas formadas nós tínhamos 800 então pessoal escola assinada de formação não pode mentir que está formando talvez seja um erro grave eu penso que ah tá depois descobriram a turma que correu as listas que lá no rodapé da lista estava escrito que precisava da assinatura do secretário de formação do município que era eu aí tentaram vir com as listas para mim assinar dizendo que que as 800 pessoas tinham formado isso para mim é vender diploma é vender credencial moçada eu acho que a escola assinatura de formação é um projeto brilhante mas tem uma coisa que não pode dar que não deu certo foi vincular a formação com o direito de votar porque a burocracia derrubou isso ontem a Marilina Chaui saiu daqui dizendo que estava por aqui com o PT e eu acho que ela estava falando da burocracia do partido e eu continuo com o PT aqui mas com essa burocracia eu estou por aqui obrigado nós temos quatro pessoas ainda Iara Jairo Ângela e Rivelino vamos terminar no campo Iara na verdade eu vou só pontuar porque eu acho que tudo já foi dito primeiro eu vou dizer de onde eu sou eu sou de São Paulo do extremo da Zona Leste no último bairro que é Itaim Paulista a escola onde eu trabalho ela tem 99% de alunos negros alguns ainda não se assumiram a grande maioria eu acho que nós tivemos uma evolução já se assumiram e estão caminhando eu escolhi esse tema porque o meu meu TCC vai ser em cima de políticas públicas sobre os direitos dos adolescentes em conflito com as leis e as políticas públicas porque na nossa região dentro desse quadro que eu estou colocando eu não digo em todas as escolas porque aí teria que ter mas visualmente é o que o menino falou do céu a gente olha a gente vê que na nossa região 99% são negros e a única coisa que nós ainda que nós temos porque eu costumo dizer que entra governo segue governo tudo que é de pior vai para nós né e vão para massacrar e lá a única a única coisa que tem ainda para atender esses meninos são os céus que perderam toda a sua história nesses anos e agora estão tentando retomar e tá né estamos retomando para poder atender nossos meninos esses meninos eles nós temos um partido lá que é muito mais forte que qualquer partido que é o partido do PCC que é um partido que consegue colocar da ideia para os meninos que eles estão empoderados e isso seduz e a gente trabalha na outra ponta né com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e Direitos Humanos tentando mostrar articular que eles têm outras possibilidades e aí eu eu digo nós temos uma USP Leste que é bastante discriminada porque é Leste né e os cursos que tem né nós temos a Federal também de Guarulhos mas os cursos que tem são cursos que não atraem muito nossos alunos nossos adolescentes porque eles querem fazer medicina eles querem fazer engenharia eles querem fazer direito enfim eles querem o que está né de qualquer forma ou para ter dinheiro para defender os seus ideais né e isso não chega até a gente nós estamos tivemos avanço temos a USP Leste temos a Guarulhos que é bem pertinho da gente né no município porque fica em cumbica agora uma outra coisa que eu gostaria muito de colocar é a questão sim da formação é não só primeiro acho que dos nossos militantes porque a gente vê muita gente aí defendendo não defendendo a questão das cotas embora a gente saiba que não é o suficiente mas não defende ao contrário fala contra defendendo infelizmente o rebaixamento penal que sabe que vai atingir quem os nossos meninos e meninas negros nordestinos da periferia que estão sendo mortos e a gente vê eu estou falando do que eu vejo lá os meninos hoje você encontra um menino eu falo olha eu fico arrepiado hoje você encontra um menino daqui a pouco você fica sabendo que o menino foi assassinado né então é muito difícil e nós temos meninos esses dias um dos nossos meninos foi recolhido na na casa no casa né na FEBEM aqui de São Paulo o menino um atleta menino negro de 1 metro e 80 16 anos atleta os professores de educação física lá na nossa escola choraram porque mas ele não pôde ir porque ele ele tem toda mas ele precisa trabalhar e aí ele não arruma emprego e aí ele não pode treinar porque ele não tem ele não tem como pagar a condução para chegar até os bons clubes que atendam que possam treinar esse menino então a gente tem que fazer uma formação sim para a nossa militância porque a gente tem ouvido algumas coisas muito ruins só uma coisinha que vai ser até meia polêmica eu me preocupei muito com a questão do Joaquim Barbosa nós fizemos toda aquela festa quando ele tomou posse né eu não estou discutindo o julgamento ou se ele fez se ele passou por cima da lei se ele se ele tomou decisões contra nós o que me preocupa são as posturas eu tenho visto principalmente no Facebook a gente tem Facebook com a meninada alguns discursos de arrepiar de preconceito porque não estão falando da questão dele ter julgado certo ou ter julgado errado ou ter sido muito mas atacando a questão racial isso me assusta aquilo que nós brigamos tanto eu lembro quando o Lula soltaram na época do Lula aquela questão que o Lula tinha filha fora do casamento e aí algumas pessoas alguns grupos falaram vamos falar que ele usa droga que ele estuprou a menina e nós não essa não é a postura do PT a postura do PT é não atingir o pessoal e a gente vê isso e pessoas que tem história falando coisas que arrepiam então eu só queria dar essa lembradinha dessas coisas e a gente está na luta para mudar obrigada Yara agora o colossal eu até peguei um papel pequenininho para vocês acharem que vai ser mais rápido para trazer o bloco eu queria colocar algumas coisas bem rápido procurar ser bem rápido mas antes eu vou fazer aqui uma digressão eu sou a favor de encerrar as inscrições aqui mas eu vi a Marilena Chaui entrando naquela porta e erguendo o braço eu quero falar as inscrições acabaram aí ela vai lá fora e fala o PT acabou vocês lembram de ontem mas é sério tinha que encerrar coisas rápidas aqui com relação a questão da lei de responsabilidade fiscal eu fui secretário de educação todas as medidas a que se refere aumento de salário aumento de vagas construção de escolas concursos públicos nós que estamos fazendo agora essa essa pós principalmente aqueles que não tinham essa visão da legislação do planejamento da lei orçamentária da lei de responsabilidade nós estamos esbarrando muito nessas questões dos limites prudenciais principalmente da folha de pagamento que em Sumaré que é o caso nosso específico folha já acima de 54 não estava nem no limite prudencial já estava acima né e a demanda principalmente por creche aumentando e nós aí você fica numa situação complicada então de repente a defesa também de que separe a folha da educação diante dessa questão dos 54% da lei de responsabilidade a outra questão que eu não posso deixar de dizer até a Thalita citou no começo seria muito interessante se a gente tivesse aqui mais tempo para ver as várias experiências na educação dos gestores principalmente dos municípios administrados pelo PT mas a questão a questão racial me chama muita atenção lá em Sumaré nós procuramos fazer um trabalho com militantes do movimento dentro da educação que também são professores mas a resistência é muito grande já a começar da direção quando você chama que nós criamos lá o centro de formação dos profissionais da educação quando você chama a direção da escola para conversar já que você tem esse projeto a primeira reação é na minha escola não tem isso aí você vai para os especialistas na escola não, aqui não tem isso e os professores também então o primeiro que tem que ser quebrada é essa reação de que na escola não existe o preconceito porque ele existe essa é uma das maiores dificuldades nós trabalhamos uma das primeiras coisas lá foi a questão da boneca de pano porque as bonecas das escolas são todas branquinhas e aí a professora trabalhou a questão da boneca negra foi um pouco confuso um pouco complicado no começo uma cidade muito tradicional do ponto de vista da cultura mesmo de famílias que não aceitam até discutir essa questão porque eles não vivem o problema então e mais uma coisa para encerrar não sei nem quanto tempo eu falei a questão da aqui eu já me perdi todo a questão do TCC que todo mundo falou do TCC acho que a tarde nós vamos ter oportunidade mas a minha ideia e no começo eu trabalhar aquela uma lacuna que existe pegando dados da cidade que moro da da idade própria do ensino então a criança que deixa a escola com 9, 10 anos ela não encontra outra maneira de estudar com 11, 12, 13, 14 anos para terminar o ensino fundamental a não ser voltar a estudar com crianças de 9 de novo então existe uma lacuna porque vamos ter a alfabetização a partir dos 16 que é oferecido essa questão do supletivo então existe uma lacuna nessa faixa etária de 9 a 14 anos nessa dificuldade da alfabetização também é isso Ângela Oi eu só tenho uma pergunta a colega já falou sobre o conselho escolar a minha pergunta é se qual a abrangência do programa nacional de fortalecimento dos conselhos escolares e se tem previsão de ele chegar aqui na cidade de São Paulo que eu sou professora na rede municipal e eu sinto falta eu estou aqui desde 2004 e nunca ouvi falar do programa só agora na minha pesquisa para o TCC e assim não funciona é uma coisa que assim o colega anterior falou aqui é a escola nega os problemas e os conflitos porque no papel a gente coloca uma escola maravilhosa na prática não é é só isso obrigado eu percebi que muitas das questões que foram discutidas aqui perpassam necessariamente por garantias de direito e perpassam por um debate jurídico e aí tem uma questão por exemplo a história do ensino afro indígena nas escolas o ensino sobre o meio ambiente nas escolas crianças e adolescentes existe muitos instrumentos existe as leis que obrigam esse tipo de ensino nas escolas então está lá obriga o ensino de história afrodescendente indígena nas escolas e tal e aí passando pela gestão democrática pelo controle social etc o fato é que tem muitos instrumentos jurídicos e que a gente não se utiliza dos instrumentos jurídicos para acessar determinados direitos para garantir determinados direitos é óbvio que nenhuma conquista importante para a humanidade foi adquirida através de um instrumento jurídico todas elas de fato foram através de uma mobilização da luta do povo mas o direito ele é uma ferramenta importantíssima para algumas garantias que eu acho que a gente fica muito no debate sou político quando na verdade tem critérios extremamente objetivos fácil de acessar e aí a gente teria que acessar obviamente o Ministério Público e Judiciário eu chamo atenção apenas para essa questão bom realmente todas as intervenções contribuem para a multiplicação de espaços como esses aqui nenhuma delas deixou em aberto e fechou aliás questões se não que abriu inúmeros temas e problemas desafios que devemos enfrentar especialmente de cara a esse ano que se inicia em poucas semanas e que e que constitui um grande desafio na na reeleição da companheira Dilma para a presidência da república sem dúvida nenhuma fortalecer o nosso compromisso com a luta pela continuidade desse projeto por ganhar mais uma década de conquistas democráticas é o principal desafio que temos pela frente consolidar ampliar e multiplicar espaços como esses vai ser fundamental cada uma das questões que foram colocadas nos orienta nessa nessa discussão nós tínhamos previsto fazer uma pequena síntese ou ideias que aparecem em diferentes apresentações mas eu acho que apesar de que agora vou passar para Salete para Cido para Mário se eles querem fazer alguma intervenção eu acho que o melhor resultado dessa mesa nesse fórum é deixar as perguntas em aberto deixar as posições em aberto porque elas nos convidam a continuar fazendo esses encontros nós vamos propor a Fundação Percebo Abramo a possibilidade de fazer um fórum especificamente sobre o tema da educação constituindo mensas e comissões específicas para analisar os diferentes temas que foram aqui tratados para o mês de abril do ano próximo estamos imaginamos que a Fundação vai aceitar essa proposta e vamos tentar desenvolver juntos essa essa ideia fazendo com que as diferentes comissões possam ser um espaço para aprofundar temas que apareceram aqui vou passar então Salete para algumas palavras finais Cida Mário e depois convidar a vocês que continuem as mesas da tarde e amanhã são também extremamente importantes para pensar o desafio estratégico desse novo país que queremos construir nos próximos anos bem rapidamente vou deixar só no ar porque nós nós criamos coisas criamos novidades criamos alternativas e nós mesmos destruímos as alternativas as oportunidades e as coisas novas que criamos às vezes criamos do campo da sociedade civil e da militância quando entramos lá dentro do governo na máquina pública fazemos coro com quem vinha fazendo outra coisa e vamos ao invés de colocar em prática o que a gente acredita que a gente quer fazer a gente deixa a máquina continuar o que ela estava fazendo nesse sentido eu quero deixar só mais provocações porque o que eu vou colocar aqui foram coisas criadas por nós especialmente em alguns municípios e alguns estados mas não importa é nosso é do Brasil e a gente em alguns momentos o próprio PT ou outro partido de esquerda que entra em seguida ou depois não recupera ou não dá continuidade e a gente precisa parar com essa cultura de que quando eu entro eu tenho que mudar porque é novo quem teve antes não importa se é do meu partido mas não fez direito e essa coisa toda então tem algumas questões que a gente precisa pautar primeiro lembrar que nós mesmos criamos criamos dentro do PT o conceito a concepção e pusemos em prática a escola cidadã pusemos em prática a escola cidadã então vamos buscar de novo esse conceito essa concepção que nasce da provocação inclusive da própria educação popular com Paulo Freire para fazer essa interconexão entre a educação formal e a educação não formal escola comunidade a construção coletiva do conhecimento da gestão e etc voltar a buscar essa concepção voltar a buscar e trabalhar a concepção do MOVA que é o movimento de alfabetização não porque a gente quer fazer alfabetização porque a gente precisa buscar de novo o que é essa concepção e não é só porque ele é do campo da militância da educação popular porque quando Paulo Freire e quando a Luísa Erundina estiveram no governo e com Marta também isso estava muito forte aqui dentro de São Paulo e outros estados também muito presentes dentro dos governos do PT e outros continuam até agora mas para a gente não esquecer nós não conseguimos não conseguimos embora tivesse no plano do governo Lula do seu primeiro mandato não conseguimos colocar nem a concepção e nem o trabalho dentro do Ministério da Educação só sem debate só para lembrar a outra questão é para a gente não esquecer nunca o que significa formação em serviço que não é só aula para formar o educador formação em serviço que a Cidinha vai falar daqui a pouco de educação integral tem a ver com isso formação em serviço também para nós educadores e para a gente ir buscar e beber essas duas concepções que eu gostaria que trouxesse de volta que é a escola cidadã e o MOVA na experiência da escola sem muros que a gente inclusive já teve aqui quando a Cidinha foi secretária de educação que abriu as portas para novos horizontes não é Cidinha? graças a Deus nós tivemos muito forte uma presença aqui dessa concepção da escola sem muros nós tivemos a escola bairro em alguns lugares inclusive aqui em São Paulo mas uma forte concepção dessa mistura que é o bairro escola que a Maria Antônia estaria aqui a Maria Antônia que desenvolveu todo esse trabalho lá em Nova Iguaçu e depois foi para dentro do Ministério da Educação cria essa concepção da educação integral e a educação em tempo integral que é o bairro escola e eu queria bairro escola Maria Antônia Goulart ela foi secretária em Nova Iguaçu secretária de governo e ela colocou implantou lá infelizmente depois o próprio PT que deu continuidade lá não continuou um trabalho que é pioneiro desculpa esquerda não era de esquerda não era o PT era um cara de direita que era o vice lá do isso ele que implantou depois dele isso mas depois entrou um outro cara e isso acabou mesmo isso e aí lembrar que tudo isso tem a ver com uma concepção criada aqui que tem a Cidinha aí vai ser provocada agora por mim que chama CELS eu separei assim de todas as falas eu gostaria de comentar todas as perguntas mas eu separei aqui combinei com a Salete a questão da educação integral aqui em São Paulo nós no governo da Marta quando eu fui secretária de educação a gente criou o CEL que é o centro educacional unificado vocês ouviram duas pessoas falar CEL mas quem não é daqui termina nos familiarizando com isso isso foi um um grande avanço não que nós criamos no governo da Marta mas é fruto de uma reflexão que vem pela história teve Anísio Teixeira Darcy Ribeiro no Rio outras experiências mesmo em São Paulo no governo da Irondina nós tivemos aqui a escola aberta que foi o momento de abrir a escola fazer todo esse diálogo com a comunidade ela ocupava nos finais de semana e no governo do Maluf e do Pita ela foi uma resistência nossa no trabalho junto com a comunidade e eu falo que foi o embrião disso para dentro dos céus e da retomada a escola aberta aqui não tem nada a ver com a escola da família com o Alckmin fez e com o que a Unesco tentou fazer em vários lugares no Brasil a gente tinha um trabalho muito forte com a comunidade como a Maria do Carmo falou e havia esse trabalho que a gente discutia o que a comunidade queria e ela terminava influenciando no nosso trabalho interno nas escolas no projeto político pedagógico em como avançar e o CEL ele refletiu isso a gente levou para dentro dele a cultura hoje ela está apartada mas vai voltar para dentro no governo Serra Kassab eles tiraram mas era compartilhada a gestão educação cultura e esportes com uma forte presença da assistência social e da saúde a gente articulava então embora fosse um equipamento que tinha uma escola lá dentro ele tinha todo um centro cultural tem teatro as salas proficinas tem as quadras e a gente trabalhava em conjunto nesse espaço cada um a sua política então a política cultural da cidade estava presente a outra e esses espaços eram abertos e aí a gente discutiu a educação integral eu não gosto da palavra escola em tempo integral porque eu acho que a escola integral não é manter ampliar de quatro para oito horas não adianta a criança ficar dentro da sala de aula ela tem que permanecer no ambiente educativo mas esse ambiente educativo pode não ser a escola ele tem que estar aliado à escola o que nós vimos em Nova Iguaçu que eu tive lá na criação do bairro escola era levar é articulação com a comunidade porque a comunidade precisa enxergar que ela também educa ela tem espaços educativos às vezes a escola não tem esse espaço o que nós vimos em Nova Iguaçu as escolas não tinham pátio as crianças não tinham recreio eu lembro que nós fomos discutir nas escolas eu tive muito presente lá nós fomos em lugar que a gente negociou com as casas em frente de fechar a rua para que as crianças brincassem nós começamos a pactuar com as escolas para que houvesse esse ambiente de recreio porque imagina uma criança sete, oito, nove dez anos sentada a quatro horas ela saia a quinze minutos para tomar um lanche voltava e não tinha convívio porque a escola a gente é um espaço para a gente conviver com essa diversidade em aprender a respeitar o outro a traçar limites entre a gente isso é o aprendizado se a gente fala em cidadania a escola nesse ambiente ela tem que provocar isso e a educação integral é isso eu tenho que ter nas escolas ter esse espaço para a criança ficar mas eu tenho que articular com as outras linguagens que colaboram nessa formação na parte da cultura e do esporte não vem da educação artística e educação física o esporte para além disso mexendo com a qualidade de vida a cultura presente com as suas diversas linguagens porque isso ajuda a criança a concretizar o que nós falamos na sala de aula ela percebe nas brincadeiras ela percebe na música percebe no teatro e ela vai se formando para mim isso é educação integrada e integradora como alguém falou aqui numa das áreas nós precisamos olhar essa criança como um sujeito e nós temos que favorecer essa formação tanto para ela como para o que não tiveram a escola na sua idade certa que eu acho que alguém falou disso esse é um tema muito importante para ser tratado porque a distorção idade séria é muito grande isso faz parte da formação cidadã então eu acho que e agora escola integral tem essa questão da abertura para a comunidade de reconhecer o seu território e buscar a comunidade como aliança nós temos que pensar o currículo da escola também porque não dá para ela ficar quadradinha formatada sem abrir para esse diálogo o que eu dou na sala de aula em história eu posso estar dialogando com a cultura até com o esporte no Amorim Lima eu falo que o nosso melhor professor de história e geografia é o mestre de capoeira que lá a gente mudou toda a matriz curricular tem oficinas que aí não são com os professores são até com a comunidade é uma escola muito diferenciada e a capoeira lá dentro ele ensina geografia ensina história o mestre as crianças quando vão ouvir depois elas têm outra concepção elas se interessam pelo que você está falando não é aquela coisa chata e nós temos que olhar também nós falamos da intersetorialidade articulação mas nós temos que olhar com as condições de trabalho também dos professores para que ocorra isso nós temos que discutir a jornada do professor o professor não pode se dividir entre duas três escolas nós vamos ter que discutir que ele fique na escola no tempo de aula com tempo livre e com tempo de participar de outros projetos aqui na cidade de São Paulo eu falo que nós somos muito felizes porque na gestão da Erundina nós conquistamos o estatuto do magistério em que a gente já tem um terço desde 1992 para fazer essa parte de formação tempo livre para fazer essa discussão então isso aqui em São Paulo nos tem facilitado muito para quem tem 40 horas agora nós precisamos avançar para a jornada única para a questão da formação que foi dita para ver como levar a música que ela não pode ser vista como atividade complementar na escola mas ela tem que ver como uma coisa de formação e olhar as condições de permanência tanto do professor como das crianças nós temos que criar essas condições olhando o conjunto como eu falei lá da nossa obra é isso quem quiser depois a gente pode continuar conversando durante a tarde ou depois que acabarem os trabalhos então eu não escrevi nesse livro porque o tema ficou com a Maria Antônia mas eu escrevi para uma revista que vai sair em São José dos Campos que eu fui lá participar de um evento falei só sobre educação integral e mostrei o céu se vocês forem estar aqui amanhã de repente a gente combina eu posso até trazer os vídeos para a gente poder conversar dar uma avançada mais nesse tema mas eu acho que a ideia do Pablo é muito boa vamos fazer um fórum e discutir educação o tempo todo muito bem muito obrigado a Cida não escreveu sobre escola integral no livro mas escreveu no livro mas sobre gestão municipal e também é bom reafirmar que a Maria Antônia Goulart participou do grupo de trabalho ela também está no segundo texto que vai sair publicado e com certeza vai ser algumas das nossas grandes companheiras no percurso que vamos ter que fazer nesses próximos meses e no fórum que vamos organizar no mês de abril bom encerramos então com Mário Teodoro agradeço mais uma vez a todos a todas e isto é apenas um momento do trabalho coletivo que temos que construir juntos para chegar a 2014 com muita força releger a companheira Dilma e continuar construindo um país muito melhor do que já temos passo a Mário Teodoro e concluímos bom vou tentar ser mais breve possível porque já está passando a hora antes eu queria fazer um anúncio aqui foi pedido para mim pela Cida Abreu que é a secretária nacional de combate ao racismo do PT hoje às 17 horas vai ter um colóquio PT a questão racial e movimento social negro brasileiro com uma palestra magna da professora Marilena Chaui e com outros debatedores daqui Denise Pacheco Danilo Moraes Angela Gomes hoje aqui é uma atividade aqui do Fórum FPA às 17 horas está certo? bom eu vou falar rapidamente eu queria falar sobre várias coisas que foram feitas aqui anotei todas mas eu vou priorizar duas por conta da nossa nosso tempo a primeira foi o colossal que colocou é lei responsabilidade fiscal acho que o PT tem que fazer uma discussão sobre essa lei urgentemente porque essa lei ela foi vendida como a tábua de salvação do Estado porque agora nós vimos ela está embutida ali várias várias questões que não foram percebidas e que passou direto a primeira delas o orçamento da seguridade na Constituição era garantido como um conjunto que é um conjunto de recursos que financiaria saúde previdência assistência a lei de responsabilidade fiscal colocou caixinhas ou seja para assistência essa fonte para previdência essa fonte e para a saúde essa fonte a partir daí que começou a se falar em déficit de presidência porque não teria déficit de presidência que você ia ter um orçamento muito maior para as três sendo divididos de acordo com a necessidade de cada uma delas então é uma coisa que veio a segunda coisa a lei de responsabilidade fiscal garante que o governo prioritariamente vai pagar as dívidas que ele tem com os credores então enxuga-se tudo para garantir ao credor os recursos o pagamento dos recursos das dívidas etc etc então é aquela coisa de em vez de eu arrumar a priorizar educação saúde eu estou priorizando o pagamento são coisas que eu acho que o partido deveria discutir são coisas sérias que estão ali dentro da lei a segunda coisa é Lucimar que pediu para falar sobre a questão do mérito das cotas de fato é uma confusão que se faz hoje com relação às cotas o grande argumento que ainda se usa é o mérito o mérito está garantido nas cotas porque só pode participar das vagas aquele que atingiu a nota mínima a nota mínima é a garantia do mérito e não a nota enfim existe uma nota de corte e não a nota de cada um deles porque senão o mérito seria variável vamos supor que 50 pessoas passaram eu tenho 20 vagas e o último tirou nota 7 o último dos 20 na sequência aí esse sujeito morreu aí o de baixo tirou nota 6 o mérito mudou de 7 para 6 o mérito é variável não o mérito está garantido na nota de corte o que acontece é que eu posso escolher dentro dos 50 20 vagas da forma como eu quiser quer dizer eu estado porque as vagas são do estado isso até me lembra uma história rapidamente aqui de um colega a gente discutindo cotas no IPEI o colega falou assim eu sou contra as cotas porque eu passei na universidade sem precisar dividir minha vaga com nenhum negro meu filho vai ter que dividir a vaga com negro e eu perguntei qual a idade do seu filho ele falou dois anos as pessoas já acham que a vaga é delas a classe média acha que a vaga é dela e que ela essa é uma questão a vaga é do estado e o estado usa essa vaga da forma como ele achar melhor desde que todo mundo esteja nota mínima o estado por exemplo pode pensar que eu desse 50 tenho 20 vagas eu posso pegar os 20 que melhor espelham a origem étnica da população é um direito do estado desde que ele faça isso olha eu vou pegar as 20 pessoas aqui das 20 pessoas eu vou pegar 10% de negros por quê? porque tem negros no Brasil hoje e hoje no Brasil a população acha que médico preto tem cara de empregada doméstica porque nunca viu um médico preto porque nunca viu um médico dessa forma então para mudar esse país eu posso usar as cotas para colocar para as pessoas que o médico pode ser preto não só doméstico o médico pode ser preto para mudar esse país essa é a questão das cotas a cota vem para mudar essa visão que a gente tem super preconceituosa e outra para mostrar para o menino preto hoje que ele pode ser médico o que a gente não teve isso na infância é isso gente muito obrigado muito obrigado e até o próximo fórum obrigado e até o próximo